Bom, boa noite a todos mais uma vez. Hoje o dia está saudoso para mim, que acabamos de fazer uma palestra com a professora Débora, e agora é com dois amigos queridos, que é o Felipe e a Lilian. O meu nome é Rafael, acho que todos que estão aí me conhecem, sou professor da Medicina e da Enfermagem, e também coordenador de pesquisa e de pós-graduação da FUNEP. Eu vou passar a palavra para as nossas mediadoras, e depois apresento formalmente os nossos palestrantes. Muito boa noite, pessoal. Meu nome é Lígia Fogolim, eu sou aluna agora do segundo período de Medicina da FUNEP, e estou muito animada em estar com vocês aqui essa noite. Boa noite, meu nome é Helena Berto, sou aluna do T3 da FUNEP de Medicina, e espero que todos vocês tenham uma ótima palestra também. Pessoal, para fazermos as apresentações formais, a Lilian é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela tem residência em cirurgia geral pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, residência em coloproctologia pela Universidade Estadual de Campinas, também a Unicamp, mestrado profissional em assistência ao paciente oncológico, também pela Unicamp, ela é médica assistente de cirurgia geral no Ambulatório Médico de Especialidade do Hospital Estadual de Sumaré, médica voluntária do Ambulatório de Câncer de Reto na Universidade Estadual de Campinas. E o Felipe tem graduação em Ciências Biológicas pela Unesp, mestrado no Programa de Pós-Graduação de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia da Unesp, graduação em Medicina também pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, e atualmente ele é médico residente em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo Hospital da PUC de Campinas. Como eu disse, pessoal, hoje é um dia saudoso, Felipe e a Lilian são dois amigos queridos, ótimos pesquisadores e profissionais, e tenho certeza que vocês terão uma ótima palestra com eles. Eu passo a palavra para eles começarem, e espero que todos tenham uma boa noite. Boa noite, pessoal. Então, como o Rafa apresentou, Rafa, é um prazer enorme estar aqui trabalhando com você, fazendo essa parceria, então é um dia saudoso também para a gente, é um grande prazer. A gente escolheu o tema abdômen agudo, já que a gente queria fazer uma fusão das duas especialidades, eu trabalho com cirurgia, o Felipe trabalha com radiologia, então nada como o abdômen agudo, que tem essa fusão de maneira muito importante. Você está passando? Então, o abdômen agudo, ele tem como a característica principal, a queixa principal, a dor, a dor abdominal. A definição, ela varia muitas vezes, o tempo de dor para definir o abdômen agudo. O que a gente sabe é que, de maneira geral, quando ela tem uma duração maior de seis horas, ela é uma dor que você passa a dar uma importância cirúrgica para ela, lembrando de causas extra-abdominais que podem se apresentar como abdômen agudo, e, de fato, ser uma patologia extra-abdominal. Por exemplo, um diabetes descompensado, uma cetoacidose diabética, ela pode abrir o quadro como uma dor abdominal mais intensa, assim como um infarto agudo de miocárdio, principalmente em mulheres, idosas e diabéticas, tende a se apresentar mais como dor epigástica, associada a vômito, do que a dor clássica, dor precordial, que radia para o membro superior esquerdo. E aqui é só para a gente lembrar um pouco da dor visceral versus parietal. Todas as duas vêm a partir de estímulo de receptores de dor, mas a dor visceral é uma dor mais mal definida, ela normalmente está associada à contração do músculo liso, seja ela de delgado, de colo, de um ureté, do estômago. Ela tende a ser uma dor mais profunda e ela vem junto com sintomas autonômicos, como náuseas, vômitos, sudorese. Já a dor somática é uma dor mais bem localizada, o paciente vai te apontar o local da dor, ela tende a piorar com o movimento, com o peso, com a posição. Ela é uma dor mais persistente e muito associada a músculo, a pele, o peritônio parietal, por exemplo. Então, quando a gente tem um paciente apontando a dor mais localizada, então, eventualmente, a gente já pensa no acometimento do peritônio parietal ou pensa numa patologia de parede abdominal. No abdômen agudo não seria diferente de outras patologias na investigação diagnóstica, que a semiologia é muito importante. Então, fazermos aí o detalhamento das características dessa dor para nos levar a um raciocínio clínico para um diagnóstico. Então, detalhar isso com o paciente, a localização da dor, a migração, se ela iniciou em um local uma topografia e migrou posteriormente para outra, muito clássico na Append City, o início súbito é um início mais lento, ela tem uma gravidade crescente, o tipo da dor, se é cólica, se é queimação, se é pontada, a intensidade leve, moderada, grave, lembrando que a experiência da dor é uma experiência muito subjetiva. Então, muitas vezes, a gente tem que tentar objetivar essa experiência com escalas, escalas visuais, escalas numéricas. Então, pedir para o paciente graduar de 1 a 10, sendo uma dor mais leve que ele sentiu e a dor mais intensa que ele sentiu. Então, a maneira da gente tentar objetivar e fatores de melhora e piora. Além disso, pesquisar os sintomas associados, hematemes, hematoquesia, vômitos, diarreia, febre, perda ponderal. Então, trazer um detalhamento nessa anamnese. Em relação aos antecedentes pessoais, também aqui, muito importante. Por exemplo, então, o paciente tem histórico de uso de anti-inflamatórios, histórico de uso de antibióticos. Então, o paciente associado uso prolongado de antibiótico com a diarreia, uma dor abdominal, será que é uma desbiose? O uso de anti-inflamatório, uma dor abdominal mais súbita, mais aguda, será que é uma úlcera perfurada? Então, tem histórico de doença abdominal prévia, ele já sabidamente trata ou tratou úlcera no passado, gastritis, nefrolitias. Então, de repente, ele vem com a dor mais intensa, uma dor diferente. Será que um cálculo migrou do rim por etéia e veio, se apresentou com a piora dessa dor? A dieta, eventualmente, o paciente fez um consumo excessivo de fibras, de sementes, para a gente pensar em obstrução intestinal. Mulher na idade fértil sempre pesquisar a gravidez. Então, data da última menstruação, histórico de relação sem proteção, uso de anticoncepcionais, cirurgia prévia, tabagismo e etilismo. Então, perdão, deixa eu só voltar. Então, aqui em específico, o uso de esteroide, esse trabalho traz, fez uma pesquisa, um trabalho mais antigo, do ano de 2000, mas em pacientes neurológicos graves que faziam uso crônico de corticoides, eles viram que esses pacientes apresentavam muito maior a chance de uma perfuração de uma úlcera ou de uma perfuração intestinal e essa apresentação clínica, ela era muito mais frustra. Então, a gente ter cuidado com pacientes, principalmente idosos, que usam corticoides, que eles não podem ter aquela dor exuberante. Então, sempre investigar uma dor mais arrastada, uma dor abdominal que tem persistido, a gente ter esse diagnóstico em mente. Além disso, história familiar de câncer, de doenças comuns na família, no exame físico, avaliar o estado geral do paciente, os sinais vitais, tacardia, febre, hipotensão. Aqui a gente já vai também direcionando em termos de gravidade do paciente. Será que esse paciente deve ser abordado numa sala vermelha, numa sala de urgência pela gravidade? o nível de consciência? Se ele já vem numa posição antálgica, a gente vai, às vezes, conversar com o paciente, ele está numa maca, está numa posição no decúbito lateral, aqui um pouco mais protraído, a gente pede para ele ficar no decúbito dorsal, ele tem um pouco mais de dificuldade, já, a gente já vê, eventualmente, algum sinal de peritonite, sintomas, sinais gerais sobre anemia, ecterícia, a localização da dor e o exame físico. No exame físico abdominal, a gente tem que fazer uma boa exposição do abdômen, então, do processo chifoide até a virilha, então, esporto desse abdômen, investigar na inspeção, se tem cicatriz, e aí, eventualmente, é uma oportunidade de a gente questionar sobre cirurgias abdominais anteriores, se tem equimose, se tem circulação colateral, a gente tem que pensar numa cirrose, se ele tem algum abalamento, para a gente pensar numa hérnia, será que ela está estrangulada, será que ela está encarcerada, fazer a percussão, muitas vezes, pacientes com quadro de peritonite mais importante, só você fazer a percussão desse abdômen, ele já pode referir uma dor, então, a peritonite um pouco mais importante, a gente vê timpanismo, acite, na ausculta, os ruídos hidroaéreos, se eles estão presentes ou ausentes, que qualidade desses ruídos, eles estão aumentados, são ruídos de luta, tudo isso vai direcionando para uma suspeita diagnóstica, e a palpação, a gente vai ver se na esperitonite, de rigidez muscular, uma descompressão súbita, se ele tem massas palpáveis, de repente, a gente pensa num tumor obstruído, será que ele tem víscero megalias, tá, então, tudo isso, a semiologia é importante, aqui é só um quadro para ilustrar, a gente sempre direcionar, dependendo da topografia da dor, a gente já levar o nosso raciocínio diagnóstico para patologias específicas, então, a dor da apendicite, aquela dor clássica, a dor da fossa ilíaca direita, a dor da diverticulite, normalmente, a diverticulite no Brasil, por exemplo, não é, na verdade, no ocidental, ela tem que ser mais à esquerda, então, aquela dor mais do quadrante inferior esquerdo, patologias de acometimento mais difuso, uma pancreatite, uma obstrução intestinal, eventualmente, uma dor pélvica, pensar em causas ginecológicas, uma gravidez ectópica, um cisto de ovário roto, então, conforme a posição da dor, a gente também já vai fazendo esse, pensando nesse diagnóstico. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Não, não tem, né? Não. Sim, estamos sim, Fê. Beleza. Você consegue enviar o mouse, assim, né? Sim, sim, dá para ver sim. Tá. É que algumas vezes eu vou precisar apontar algumas estruturas, né? Então, vamos lá. quando o paciente chega com uma causa de uma queixa de abdômen agudo, então, o médico suspeita, um dos primeiros exames que ele solicita, a gente chama de rotina de raio-x do abdômen agudo. O que que consiste nessa rotina de abdômen agudo? São três raio-x. um abdômen incidência anteroposterior numa posição deitada ou supina com decúbito dorsal, um abdômen posterior anterior em ortostase, o paciente vai estar em pé, e uma tomografia de tórax, mesmo que a queixa seja uma dor abdominal, em pé também. Cada radiografia dessa tem uma função, tem um motivo. Na radiografia do abdômen anterior posterior à posição deitada, a gente vai ver se tem distensão de alça, vai ver se tem alguma coisa, algum cálculo, alguma massa, alguma coisa que vai ficar mais clara, mais densa, mais opaca na radiografia. No abdômen em pé, o que vai acontecer? Por exemplo, a gente vai detalhar mais pra frente em cada caso, mas, por exemplo, se o paciente está com uma obstrução, uma distensão de alça, as alças vão ficar distendidas, e eventualmente dentro da alça intestinal vai ter líquido. Tendo líquido, a pessoa fica em pé, ela vai formar um nível, que a gente chama nível hidraéreo, nível ar líquido, tal, e isso é um sinal de obstrução, uma suboclusão, tá? E pra que que serve o tórax? Por exemplo, o tórax em pé, o paciente está com a alça, por exemplo, perfurada, dentro da alça, ou dentro do estômago, dentro de uma vista oca, tem ar. O ar vai começar a sair dessa alça, e como o ar tem uma menor densidade, ela vai subir. Subindo no abdômen, ela tende a se depositar aqui, ó, aqui é o fígado, tá? E aqui, nessa linha, é a linha do diafragma. Então, vai tender a, se é uma quantidade de ar significativa, o ar tenta subir e ficar alocado aqui nas cúpulas diafragmáticas, tá? Por isso que a gente pede uma tomografia de tórax, mesmo sendo uma queixa abdominal. Aqui a gente detalha um pouco os tipos de abdômen agudo, né? Os mais comuns, inflamatório, isquêmico, hemorrágico, perfurativo e obstrutivo. Vamos dar início aqui ao abdômen agudo inflamatório, é o mais comum. Dentre eles, a gente elegeu aqui quatro patologias mais importantes, mais prevalentes, que é a apendicite, a colestitite, a diverticulite e a pancreatite aguda. Então, a apendicite aguda é um quadro, é a causa mais comum de dor abdominal na urgência. Os estudos estimam que 8,6% dos homens e 6,7% das mulheres ao longo da vida têm o risco de desenvolver apendicite aguda. É uma emergência cirúrgica não obstétrica mais comum na gestação. Estima-se que, nos Estados Unidos, dos 300 são realizados 300 mil apendicectomias ano, e desses, eles avaliaram que menos de 10% das apendicectomias o apendice é normal, ou seja, realmente, a maior parte, de fato, é uma apendicite aguda. Então, a laparotomia branca, ela é mais rara na apendicite. Então, aqui, a fisiopatologia, a gente tem normalmente uma obstrução luminal do ósseo apendicular por um apendiculito, que é uma semente, um fragmento de fezes, algum fragmento que obstrui o ósseo apendicular. Você mantém a produção de muco. Esse muco, lá, em estase, aumenta o crescimento bacteriano, causando a tensão na parede do apendice, uma estase venosa, uma estase arterial e necrose e, eventualmente, uma perfuração desse apendice. O apendice, ele pode ter uma localização variável e, dependendo dessa localização, a gente pode ter pequenas alterações na apresentação clínica. Então, aqui, um diapositivo do lado esquerdo mostra as principais posições do apendice, a mais comum é retrocecal, seguida da subcecal e, posteriormente, da pósileal. Mas, ele pode estar paracecal, préileal, pélvico, e aqui, vai, né, mimetizar, conforme essa posição, a topografia ou a sensação da dor, ela altere um pouco. Na imagem da direita, a gente tem uma imagem por colonoscopia da visão do seco, a gente tem a válvula ilio-secal e, ali mais ao fundo, a imagem, acho que não ficou tão representativa, mas, aí, mais ao fundo, é o osteopendicular. Então, é assim que se apresenta dentro do lume intestinal. Esse quadro, ele traz aqui para a gente os principais sintomas da apendicite, sinais e sintomas da apendicite. Então, eles diferenciam um pouco entre adultos e crianças, então, no adulto, a gente consegue fazer uma história clínica mais apurada, então, a dor típica do lado da fossa ilíaca direita, aquela rigidez nessa região, a descompressão brusca, a dor que migra, então, tipicamente, a dor da apendicite, aquela dor que inicia na região epigástica ou periumbilical e, posteriormente, migra para a região da fossa ilíaca direita, são sintomas que a gente, sinais, então, que a gente acha muito comumente nos adultos. Pode estar associado à anorexia, pode estar associado a vômitos, a febre, são sintomas também, alteração do hábito intestinal, sintomas comuns. Na criança, muitas vezes, fazer essa história clínica é difícil, a criança, às vezes, não tem essa percepção muito clara. Então, na criança, os sinais do exame físico chamam muito mais a atenção. Então, você tem uma redução dos ruídos hidroaéreos, você tem sinais como rovzing, do obturador, e do psoas, muito mais claro, ela vai queixar muito mais no exame físico, vai aumentar essa suspeição. Então, para a gente fazer, rememorar, então, aqui, especificamente da apendicite, é a dona fossa ilíaca direita, naquele ponto que a gente chama, né, o ponto da apendicite, a gente traça uma linha imaginária entre a crista ilíaca anterior superior e o umbigo, divide em três porções, e na transição do terço médio para o terço lateral, é aí que se encontra o ponto mais comum que a gente vai encontrar o apendicite, então vai ser o ponto mais doloroso, o ponto onde a gente vai fazer a descompressão, sendo positiva, ela recebe como o nome de sinal de Bloomberg, que era típico da apendicite, o sinal do psoas, do obturador e do rovzing, a gente só vai rememorar um pouco aqui da semiologia, do exame físico, então o sinal do psoas, você deita o paciente no decúpto lateral esquerdo, faz a extensão passiva da perna direita, e o paciente vai referidor mais ou menos ali na fossa ilíaca direita, já o sinal do obturador, paciente em decúpto dorsal, perna esquerda estendida, uma flexão da perna direita e uma rotação interna, então você traz lateralmente a perna, empurrando o joelho na proporção medial, e o paciente vai referidor na fossa ilíaca direita, aqui é o sinal de rovzing, ele é muito mais achado, encontrado nas crianças, você faz uma compressão profunda da fossa ilíaca esquerda, vai ter, acontecer um deslocamento de ar, uma distensão do seco, e aí o paciente vai referidor na fossa ilíaca direita. Então, diagnóstico, história clínica, exame físico, exames complementares. Dos exames complementares, a gente faz avaliação nos laboratoriais mais gerais, que demonstram aí sinais inflamatórios, como uma leucocitose no hemograma, um PCR elevado, a urina 1 pode vir alterada em alguns pacientes, principalmente se o apêndice está ali próximo, a região do ureté, um beta-HCG como diagnóstico diferencial, eventualmente pode ser necessário nas mulheres na idade fértil, os exames de imagem são muito importantes também na apendicite. A gente acaba direcionando grávidas e crianças ultrassom e pacientes obesos à tomografia. Então, o diagnóstico aqui, aqui a gente entra um pouco no embate, o diagnóstico da apendicite, ele pode ser apenas clínico, mas na medicina atual, a gente tendo disponível a presença dos exames complementares, dificilmente a gente vai dispensar um exame de imagem, tá? Existem alguns scores que são utilizados para a gente avaliar a suspensão diagnóstica do apendicite. O mais usado é esse da primeira coluna, a coluna da esquerda, que é o do alvarado, ele traz tanto os sintomas clínicos do exame físico como os sintomas achados dos laboratórios, e aqui, normalmente, como que a gente faz na prática clínica, de fato, lá no hospital, com paciente e com a suspeita. Pacientes jovens, masculino, magrinhos, com história muito típica, com exame físico típico, laboratorial típico, ou seja, você tem uma suspensão diagnóstica muito alta, então, quando o score de alvarado varia de 8 a 10, você eventualmente pode indicar uma laparotomia ou uma laparoscopia para o tratamento cirúrgico desse paciente sem o exame de imagem, mas quando você tem dúvida diagnóstica, quando o paciente é do sexo feminino, que você tem um diagnóstico diferencial com patologias ginecológicas, o exame de imagem é de extrema importância para fazer esse diagnóstico para nós. Deixa eu tentar aqui. Fechou. Vamos lá. Então, como a Línea disse, normalmente, pacientes mais magros são direcionados para um tipo de exame, pacientes mais, um pouco mais com peso, sobrepeso, obesidade, é um outro tipo de exame, mas todos eles normalmente passam pelo que a gente disse há pouco, pela rotina de raio-x do abdômen agudo. No caso da apendicite, ela não tende a ser muito útil. O que dá para, às vezes, ver? Está vendo aqui nessa radiografia? tem uma, vamos dizer, em termos mais genéricos, uma bolinha aqui, um cálculozinho bem irregular, mais radiodenso. esse é o apendicolito. O apendicolito, como a Línea disse, pode ser uma, um fragmento de fezes, uma semente, algum objeto, alguma coisinha que esteja ali no apêndice. Ele fecha o diagnóstico? Com certeza não. Com certeza não é ele que vai dar o diagnóstico. Ele é um, um dos fatores que pode levar. Então, ele acaba não sendo muito elucidativo no caso da radiografia. A gente pode ver gás livre no caso de uma complicação de um apêndice perfurado. A gente vai ter um pouco mais de, dessa parte radiolucente aqui livre na cavidade abdominal. Coleções que vão aparecer como partes mais densas, umas massas mais densas no abdômen, dilatação, como no caso de obstrução, níveis hidroaéreos, que a gente vai exemplificar tudo mais pra frente. Mas, então, de modo geral, o primeiro exame mais, vamos dizer, útil de imagem que a gente tem como ferramenta é a ultrassonografia. Pacientes mais magros, crianças, é sempre legal iniciar com uma ultrassonografia, ela apresenta vantagens com relação à tomografia? Algumas. Ela não utiliza radiação ionizante, o custo dela é menor que o custo de uma tomografia, o tempo de exame, de resultado de exame é mais rápido, a disponibilidade é um aparelho mais barato, é mais disponível nos serviços, é um exame não invasivo, não utiliza contraste, como em alguns casos da tomografia, mas ela tem algumas limitações, ela é, assim, a maior delas é que ela é operador dependente, precisa ter um ultrassonografista, um radiologista fazendo o exame e que ele consiga identificar o apêndice no exame. Outra limitação é o biotipo do paciente, como a gente viu, esse paciente mais obeso, o ultrassom ele não consegue ver, não consegue penetrar todas as camadas do abdômen e identificar estruturas como o apêndice. Olha aqui, vamos ver nessa figura da direita aqui, isso é uma imagem de uma ultrassonografia abdominal, aqui nessa só, acho que muita gente, uma coisa que eu queria falar até antes, acabei esquecendo, é que a ideia, pelo menos da minha parte, com relação à imagem, não é que quem está esteja assistindo saiba fazer o exame ou veja um exame, isso é um apêndice, isso é um apêndice, isso é um apêndice, isso é um apêndice. Não, é que durante a faculdade, eu mesmo, não sei, acho que cada lugar tem uma particularidade, mas, de modo geral, pelo que eu ouço, o que meus colegas falam, é que é mais ou menos isso, a gente não tem muito contato com a radiologia durante a faculdade, não, não tem mesmo, isso é uma deficiência, acho que meio que generalizando geral das faculdades, assim, o que a gente vê, normalmente passa na cirurgia, aí vem um raio-x, vem uma foto de uma tomografia, e o que eu quero apresentar aqui, tipo, o que eu quero mostrar é um pouco que as pessoas tenham pelo menos de um contato inicial, assim, sabe, que tenham já visto um exame com apendicite, um exame alterado, tá bom? É só pra, isso é só pra, pra dar uma maneira pra fazer uma introdução mesmo. Aqui, é o tecido subcutâneo, tecido adiposo do paciente, aqui, os planos musculares do abdômen, e aqui, ó, vocês não conseguem ver uma estrutura meio, que tem uma parede, ela é tubular, e ela tem um fundo cego, isso é de extrema importância, o apêndice é, como foi apresentado pela Lilian, é uma estrutura que pode ficar em vários lugares, e, e, e ela termina em fundo cego, então, isso é, é de suma importância pra identificação do apêndice. O que que temos como características que a gente acha no quadro de apêndice, tipo, a gente chega lá, características orsonográficas, o apêndice, ele vai estar como a Lilian, ele vai estar como ele vai estar demaciado e tal, então, a parede, ela não vai, normalmente a alça intestinal, ela é compressível quando a gente faz uma pressão com o aparelho, no caso de um ET, de um apêndice inflamado, ele não vai estar compressível, o calibre pode estar aumentado, a parede vai estar espessada, as camadas começam a delaminar, assim, a ficar mais nítida as camadas do apêndice, pode ter o apêndice colito, a gordura, todo o processo inflamatório, isso é uma coisa importante pra você falar, a gente vai falar de vários, de várias patologias, então, é importante que, que inflamatórias, então, todas elas a gente vai ver, vocês vão até cansar de eu, de eu, de eu falar, que vai ter um borramento da gordura, um aumento da ecogenicidade da gordura, que é um processo inflamatório, o processo inflamatório por si vai liberar um pouco de líquido e tal, e vai inflamar a gordura local e vai ficar tudo borrado, a gente vai ver isso nas imagens, que é o mais interessante pra gente, tá? Aqui, ó, aqui nós temos alguns exames de ultrassonografia, todos com quase um japoncite, tá? Nesse aqui, na imagem da esquerda, a gente vê essa estrutura aqui, que ela vai ter, que acredito que ela termina em um fundo cego aqui, e dentro tem essa imagem mais, mais brilha, que brilha mais, né? E depois do brilho, ela faz essa sombra aqui, sombra acústica posterior, que é característica de um cálculo, é de um, de um fragmentozinho de fezes, que faz essa sombra depois. E aqui, mostrando todo o apêndice inflamado. já nesse caso do meio aqui, ó, a gente vê que essa estrutura tubular, ela é bem fina aqui, 0,3, 0,4, só que depois aqui, ó, depois do cruzamento com os vasos elétricos, você vê que ele dilata, vai pra 1,1 aqui, quase de diâmetro, né? É, mostrando um processo inflamatório da ponta do apêndice, não dele completo. Às vezes pode inflamar só a ponta mesmo, não só, não o apêndice todo. não deixa de ser um quadro de apêndice, né? Aqui, uma outra característica interessante, além do calibre aumentado, essa, aqui a parede do apêndice, em volta dele, tem esse, aqui, ó, essa coisa mais escura, é líquido, tá? É um processo inflamatório mesmo. Outras imagens, todas com apêndice, aqui de novo, o apêndico-lito. Aqui, um outro achado, isso aqui é um recurso que a gente tem na ultrassomografia, e a gente vê fluxo, é o Doppler, né? A gente vê fluxo, seja de sangue, seja de líquido, fluxo em movimento. Normalmente, o apêndice não tem esse fluxo todo na parede, mas num processo inflamatório, aumenta o fluxo de sanguíneo, olha como fica exuberante essa, esse sinal aqui, né? Aqui, mais uma vez, um calibre aumentado, outro apêndicite, tá? Agora, já indo para a tomografia, que é o padrão ouro para diagnóstico da apêndicite, seja ele, enfim, paciente de mágoa, paciente de gordura, é mais fácil, é mais fácil os pacientes mais com um peso maior, mas é o padrão ouro para diagnóstico. Os achados, basicamente, não acaba repetindo que vai ficar bem repetitivo, são os mesmos do terçonografia, o processo, a patologia é a mesma, a única coisa que vai mudar vai ser o método de mágoa que a gente vai utilizar, né? Aqui, como a maioria pode não ter visto ainda um corte, uma imagem de tomografia, é rapidinho mesmo. Aqui, a gente está, são conceitos que a gente precisa colocar, que é um corte axial, um corte transversal do paciente, tá? A tomografia é uma coisa meio diferente, a tomografia, o RAV-X, a gente sempre, é como se a gente estivesse olhando o paciente por baixo dele, pelos pés do paciente. Então, desse lado aqui, aqui as costas, aqui a frente, desse lado aqui vai ser o lado direito do paciente. Aqui, o lado esquerdo do paciente, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa colocar antes de começar a mostrar as imagens, né? Aqui, esse paciente chegou com uma dor, suspeita, suspeitaram de apendicitis e foram tomografados. Aqui na fossa ilíaca direita, que é a região descendo lá para o apêndice, normalmente do apêndice, a gente já pode ver que, ó, comparem os lados. Lado esquerdo, esse preto aqui, aqui é gordura abdominal, barriga, gordura do paciente, aqui é gordura intraabdominal, tá? Você olha desse lado aqui, esse lado, a gordura é escura, é como se fosse gordura subcutânea mesmo. Já desse lado, olha como tá clara a imagem, tá? Tá borrada a imagem, né? Isso sim é um indício de um processo inflamatório intraabdominal, tá? Aí descendo mais o corte, a gente vê aqui, ó, esse aqui são alças de intestino delgado, tá? E estão claras porque eles injetaram nesse paciente um contraste oral para ver sinal de obstrução, sinal de complicação. Mas correndo o exame aqui, ó, é mais fácil correr o exame, né? Uma imagem parada às vezes não fica muito claro para a gente. Se a gente tiver uma imagem nodular, tá? Que tem uma paredinha espessa, que aqui é mais escura, que é mais claro, que é o apêndice aqui. Você vê que se fosse medir aqui, daria mais de um centímetro com certeza, um apêndice de calírio bem aumentado, tá? Um sinal de associado a essa densificação da gordura aqui, ó, a gente fecha num diagnóstico de apêndice agudo assim. Mais imagens do paciente. Aqui é uma alça do seco, uma alça de intestino. O apêndice é um apêndice, é uma estrutura que pertence, que é derivada do intestino grosso, do colo, do seco, né? Então, o apêndice inflamando, ele vai indo, o edema, ele vai se estendendo até o seco, tá vendo? Aí a parede do seco, ela não é assim, ela não é tão espessa assim, ela começa, ela fica mais espessa por continuidade mesmo, assim, do processo inflamatório. Aqui, mais imagens, tá? Um apêndico de colito, aqui já, aqui já é uma complicação, já. Você vê que é um negócio, parece que é um, sei lá, uma bola, assim, é um abscesso, no caso, uma coleção. Você vê que ela tem parede aqui e o interior, que é uma complicação da apêndice. O processo inflamatório foi tão grande, que aí acabou sendo, formando um abscesso adjacente, que conteve, tentando conter esse processo inflamatório, fora a nossa coleção aí, tá? Aqui, outra complicação, que é líquido livre na cavidade, e aqui, o apêndice provavelmente perfurou, esse preto, sempre ar, né? Aqui, preto, aqui, preto, aqui, só que ar fora de alça, então ar na cavidade abdominal mesmo, tá? Acho que é o último. Eu trouxe alguns exames aqui, não sei se vai dar certo, vamos ver, vamos fazer um teste aqui. Acho que está dando para ver, né? Esse aqui é um paciente também, que chegou aqui para o nosso serviço, com uma tomografia, que é uma suspeita de apendicite, né? Eles foram bem explícitos no pedido médico, que estavam suspeitando de apendicite, a gente, eles decidiram tomografar esse paciente. Aqui, o que a gente vê aqui, ó, muita, muita gente não tem familiaridade, o fígado, é só no primeiro que a gente vai explicar isso aqui, depois a gente vai ser mais direto, tá? O baço, aqui, o esôfago, descendo aqui, a câmara gástrica, a gente pode ir acompanhando a alça aqui, aqui, ó, no meio do fígado, a vesícula biliar, que é uma outra causa de abdominal, de abdominal agudo, que a gente vai falar, os rins direitos, rins esquerdo, descendo, por enquanto, tudo certo com a imagem, aí aqui, intestino delgado, só que não foi feito o contraste via oral, tá vendo como ele fica mais escurinho e tal, aí vindo aqui, aí aqui, ó, a gente vê o intestino delgado, e aqui, vocês veem que muda o padrão de autointestinal, aqui já é cólon, já é intestino grosso, e aqui, ó, é o hílio entrando no intestino grosso, a válvula é ilicercal, então, essa é a região que a gente tem que procurar o apêndice, certo? Olha aqui, do seco aqui, tá saindo uma alça, vamos seguir essa alça? Olha, ela vem aqui, 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 tá subindo, e sumiu, então, é uma alça em fundo cego, que sai da região do seco, compatível com o apêndice, qual que é a característica desse apêndice? Ele tá com uma espessura maior, tá vendo, 1.6, 1.5, 1.6 de espessura, ele tá aumentado, a gente vê que em volta dele, tá, tem aquele borramento que a gente, que a gente comenta, e além disso, olha aqui, na base do apêndice, tem uma estruturinha bem brilhante aqui, bem hiperdensa, compatível com o apêndice colito, né, então, tudo fechando pra um quadro de apêndice teaguda, legal? Aí, aqui a bexiga, a gente vai vendo mais nos outros exames. Deixa eu voltar aqui, 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 a gente vai ver o apêndice. E aí e aí Então, o tratamento da apêndice que é aguda, inicia com o manejo da dor, todo o abdômen agudo, todo ele, tendo a dor como característica principal, a gente tem que fazer o manejo dessa dor anti-inflamatório, paracetamol, lipirona, opioides. A gente tem uma máxima que fala que a gente não pode pesar, a gente não pode fazer analgesia mais intensa para não mascarar e não retardar essa dor. Isso a gente avalia caso a caso, vários estudos mostram que você fazer um controle bom da dor do paciente não retarda o diagnóstico. O tratamento da apêndice, ele pode ser clínico ou cirúrgico, o tratamento clínico não operatório, ele está reservado para pouquíssimos casos, casos muito bem selecionados de apêndice aguda não complicada. O que dá essa definição dela ser complicada ou não é o exame de imagem. Então, se é um apêndice que só está acompanhado do aumento da espessura do apêndice, o borramento da gordura, que é aquele processo inflamatório local, sem abscesso, sem perfuração, há instituições que dão oportunidade ao tratamento clínico e isso vai de instituição para instituição. Mas o tratamento clássico, padrão ouro, é apendicectomia, tem a opção de fazer convencional ou laparoscópica. A laparoscópica, ela é mais difundida hoje em dia, ela tem suas vantagens. Aqui eu trouxe um quadro de um artigo comparando em adultos e crianças os resultados da apendicectomia por laparoscopia ou convencional, que é aberta. A incisão normalmente é feita ali no ponto do apêndice, naquele ponto onde a gente faz o exame físico do sinal de Bloomberg, a gente faz a incisão da apendicite convencional nessa região. E a laparoscópica, normalmente a gente usa três portais, um para a câmera de 10 milímetros e dois para as pinças de 5 milímetros. Comparando, os estudos sempre são mais favoráveis para uma apendicectomia laparoscópica, tem menos infecção de ferida, tem mesmo menos complicação de abscesso intraabdominal, tem um retorno mais precoce ao trabalho, tem um tempo de internação menor, tá? A única desvantagem que perde a laparoscopia é o tempo de cirurgia, que tende a ser maior na laparoscopia. As complicações, como o Felipe já bem falou, a mais comum, tem os abscessos, tem as perfurações, a perfuração pode acontecer de 17% a 32% dos pacientes com apendicite aguda, normalmente ela está associada a um atraso de diagnóstico, um diagnóstico mais tardio, está associada a maior tempo de internação, a maior chance de complicação, aumento do uso de tempo de antibiótico, e o risco para perfuração no apendicite, normalmente a idade avançada, pacientes com muitas comorbidades e do sexo masculino. Agora a gente passa para um segundo tipo de abdômen agudo inflamatório, que é a colestite aguda, que é uma doença cirúrgica mais comum tratada pelo cirurgião geral. Estima-se que 700 mil colestectomias por ano são realizadas nos Estados Unidos. A principal causa da colestectomia é a colestistolitise, é a presença de cálculo na vesícula biliar. A maioria dos pacientes é assintomático, só 10% a 18% tem dor, 7% tem intervenção cirúrgica, e de 1,5% a 4% dos pacientes que têm cálculo na vesícula evoluem para complicação, como a colestistite, como a coledocolitise ou a pancreatite. A incidência, ela varia em torno de 5% a 20% da população com cálculo na vesícula. O cálculo da vesícula é mais comum no sexo feminino, normalmente na idade maior que 40 anos. O fator de risco é multifatorial, o sexo feminino, a idade avançada, a obesidade, pelo aumento da secreção de colesterol na bile. E um achado até contraditório, os estudos, principalmente nos últimos anos, que a cirurgia bariátrica ficou muito mais comum, mais prevalente. Então, os pacientes que têm uma perda ponderal rápida também se associam com o aumento do risco de ter uma colelitise. 80% dos cálculos da vesícula é de colesterol, né? Tem um aumento da saturação na bile e a desmotilidade da vesícula bile são fatores que precipitam esse cálculo. E 14% a 30% das colestectomias, ela acontece por colestite aguda, que é quando você tem a complicação da colestitolitise, né? Você tem um cálculo na vesícula, a maioria é sintomática, mas uma parte desses pacientes pode evoluir para uma inflamação dessa vesícula pela presença desse cálculo. Quando isso acontece? Isso normalmente acontece quando esse cálculo, ele impacta no ducto cístico. Então, o cálculo, ele está na vesícula, se direciona para o ducto cístico e obstrui a saída da bile e da vesícula, tá? E pode acontecer não só pelo cálculo, como pela lama ou barro biliar, mas por patologias menos comuns, como os tumores, das vias biliares, pólipos ou até parasitas, tem descrito. Então, você tem, aqui a gente tem, para ilustrar, né? Então, você tem o cálculo que migra para o ducto cístico, faz uma impactação, você continua produzindo muco, e aí, assim como a gente discutiu no apêndice, é mais ou menos a fisiopatologia que também pode culminar com uma perfuração da vesícula. Tem casos de colestite, né? Até 15% das colestites, ela é alitiásica, né? Quando não tem a presença do cálculo, mas está associada a pacientes críticos, é um caso mais raro, tá? Os achados da colestite aguda e os sintomas. A dor no quadrante superior direito, no hipocôndrio direito, que pode irradiar para o dor sua direita. Um paciente tende a referir uma piora dessa dor com o consumo de alimentos gordurosos, lembrando que a bile faz parte da digestão das gorduras. A bile normalmente é liberada no trato gastrointestinal com a distensão do estômago, e aí, se você tem uma obstrução pelo cálculo, você tem essa contração, e a não liberação da bile, você pode precipitar essa dor. Pode vir com sintomas associados, como náuseas, vômitos, hiporexia ou anorexia, e a febre. O exame físico, taquicardia, a febre está presente em até 53% dos pacientes com a colestite aguda, a dor no epigastro e hipocôndrio direito, e aqui o sinal clássico da colestite aguda no exame físico, que é o sinal de Murphy. O que é o sinal de Murphy? É paciente deitado em decúpto dorsal, você faz uma compressão aqui subcostal direita, e pede para ele inspirar profundamente. Então, ele tende a interromper a inspiração por causa da dor. Então, quando a mão do examinador, na distensão da inspiração, a vesícula encosta, então o paciente tende a interromper a inspiração. Então, o sinal de Murphy. O que ajuda aqui no diagnóstico, além da história clínica, são os exames complementares, os exames gerais de leucocitose, pode haver uma leucocitose até 53% dos pacientes, provas inflamatórias com a proteína C-reativa. As enzimas hepáticas, as enzimas canaliculares, que são as FALC, Gamma-GTA, Milase e Bilirubina, a gente pode pedir, quando a gente tem uma suspeita de que esse cálculo migrou para a viabilia, aí evoluiu com uma complicação da migração desse cálculo, que é a colédia e o colitis. Então, o paciente está equitérico, alguma coisa está acontecendo. Se você tem a obstrução apenas do ducto cisco, a bile produzida no fígado tem caminho livre para o trato digestório. Se você tem uma impactação do cálculo na viabilia principal, você para de ter essa liberação de bile para o trato gastrointestinal, e essa bile se acumula no fígado e, consequentemente, passa para a corrente sanguínea, e aí o paciente evolui com icterícia, com colúria, que é a excreção da bile deixa de ser pela via comum, que é no trato digestório, e passa a ver pela via secundária, que é o rim, e, então, você tem uma coloração da urina, muitos chamam de urina de coca-cola, perdão, e a colia fecal. Então, como você tem a impactação do cálculo na viabilia, então, para de bile, para de pigmentar as fezes. Então, a colia do colitis é uma complicação mais... pode acontecer, ela é menos comum, tá? E ela é dada com esses achados. Bom, agora a gente vai para os exames de imagem da colicitite aguda, diferente da apendicitite, o melhor método disparado, o padrão ouro, é, sim, a ultrassonografia, nesses casos. O que a gente pode ver no exame de ultrassonografia, no quadro de colicitite aguda? A colicitolitis, ou seja, o cálculo na vesícula biliar, ou barro, ou lama biliar, como a Lilian colocou. Assim como na clínica, no exame físico, a gente também, na ultrassonografia, tem o próprio sinal de Murphy ultrassonográfico. É a mesma, o princípio é a mesma coisa, só que ao invés de utilizar as mãos, a gente está, a gente se apoia, apoia o transdutor na parede abdominal, vê a vesícula e faz a compressão no ponto da vesícula biliar. É um Murphy direcionado no ponto da vesícula biliar mesmo, tá? A gente pode ver, assim como na apendicite, é um processo inflamatório, a vesícula vai estar distendida, pode estar distendida, pode ter espessamentos da parede, a delaminação, basicamente os mesmos achados na vesícula biliar, né? Que a gente tinha visto na apendice. Aqui um exame de ultrassonografia com a colestite aguda, aqui a mesma estrutura que a gente viu na imagem, no slide anterior, a vesícula biliar, aqui dentro tem essas imagens mais hipericogênicas, isso aqui, ó, mais cinza, tá vendo? É a lama, é o barro biliar, não, só mais que sedimento, microcálculos depositados também. Olha a parede aqui, no interior ela era fininha, aqui, ó, olha como ela tá grossa aqui, tá espessada aqui. Além disso, olha como a parede delaminou, né? Edemaciou, começou a entrar líquidos no meio da parede, isso provoca essa delaminação da parede da vesícula. Outra característica, assim como no apêndice, é que aqui o Doppler, a imagem tá sem cor, mas essas manchas aqui, ó, são cores, é o Doppler, né? É aquele que detecta o fluxo, só como o fluxo tá exuberante, tá aumentado, tá? Outros casos, ó, vários cálculos, vesícula aumentada, tá bem grande aqui, vários cálculos no interior, provavelmente um desses cálculos migrou aqui pro infundíbulo, pra região que afunila da vesícula biliar e impactou ali e começou a destender tudo da vesícula. Olha aqui, na verdade é esse paciente aqui, ó, um cálculo migrou, aqui já é via biliar, é o ducto colédico, ducto cítico, ducto colédico, fora, já fora da, do fígado ali, a via biliar extra-hepática, né? Ó, um cálculo aqui, ó, com uma sombrinha, ele tá dilatando toda a via biliar. Provavelmente esse paciente aqui é aquele paciente que a Lilian falou nas imagens, no exame físico, nos exames laboratoriais, e foi até ectérico, provavelmente. Tomografia. Não vou repetir os mesmos achados, tá? Só que no caso da tomografia, que é um bom método também, mas nos prós e contras, o melhor padrão ouro ainda continua sendo o exame de ultrassonografia, tá? Vesícula aumentada, vários cálculos aqui dentro, tá? Mesma coisa. Aqui, o fundo da vesícula. Você vê que, olha, a gordura intra-abdominal aqui, aquele borramento que a gente vai cansar de falar. Aqui tá normal. Aqui, ó, que é adjacente à vesícula, tá borrado, tá mais claro, tá vendo? Tá borrado. Tem um processo inflamatório aqui. E virando no corte transversal desse mesmo paciente, a gente vê aqui, ó. Tem um cálculo, parede espessada, tá? Outro paciente, além dessa, desse baço gigante aqui, dessa esplenomegalia, a gente vê aqui, no caso, direcionado pra gente, esse cálculo denso, e essa, no infundíbulo, e essa vesícula bem estendida aqui, tá? Deixa eu mudar aqui de novo. vamos fazer aquele, aquela... Tá com áudio aqui? Tá ouvindo? Uhum. Tá. Já nesse paciente aqui, ó, chegou com uma queixa, né, de... de colossistite, de dor abdominal, no hipocondrio direito. Assim, o que eu posso pensar, ou era um período que não tinha um ultrassonografista no momento, ou era um final de semana que nem sempre tem e tal, foi indicado uma tomografia pra esse paciente, né? Ou... Olha o que foi achado. Olha, o tamanho da vesícula, vocês estão vendo aqui, ó, a vesícula bem... A parede, no caso, ela nem tá tão espessada nesse caso, mas nem sempre a gente vai achar... Vai ver todos esses achados, né? Aqui é uma parede, uma vesícula bem grande, tá? E aqui, ó, no infundíbulo... Aqui, ó, vocês estão vendo esse... É um super cálculo ali impactado no infundíbulo, tá? Isso tá causando esse aumento e provavelmente é a causa da dor abdominal desse paciente, tá bom? Uma coisa que eu não mostrei no... Acho que no exame anterior, é essa estrutura aqui, ó, que vai ser importante nos próximos casos aí, que é o pâncreas, tá vendo? Olha, gravem bem o aspecto de um pâncreas normal, tá? Tá vendo que essa estrutura aqui, ó, é o pâncreas normal, tá bom? Ele vem desde aqui, faz a volta aqui nesse vaso, que é a veia mesentérica superior, vem a toda aqui, vem quase até o baço aqui, tá vendo? Beleza. Deixa eu voltar aqui. O tratamento da colestite aguda, diferentemente do que a gente viu na apendicite, que é reservado para pouquíssimos casos, o tratamento no operatório. Aqui, os grupos são divididos, tem cirurgiões que preferem fazer um tratamento com antibiótico, para esfriar, para reduzir aquele processo inflamatório, e posteriormente, de quatro a oito semanas, fazer a abordagem eletiva dessa vesícula. aqui, os estudos mostram que até 20% dos pacientes que passam, né, primeiro antibiótico, aguardam o processo posteriormente de cirurgia, até 20% não consegue aguardar esse tempo e precisa, ao longo do processo, ser submetido à colestectomia por refratariedade, da dor, dos sintomas. Já a colestectomia precoce, ou seja, o paciente está na vigência do processo inflamatório e já vai direto para retirada dessa vesícula, como a gente também viu, a PENCIT, o padrão ouro para a colestectomia, para retirada dessa vesícula, seja ela inflamada ou não, é a laparoscopia, e os estudos mostram que tem a mesma taxa de conversão, porque o que alguns, quem opta pelo antibiótico antes da cirurgia, fala que, ah, vai estar muito inflamado, vai estar mais difícil da gente definir os planos, de a gente fazer a cirurgia com segurança, mas os estudos mostram que não, que essa taxa de complicação ou de conversão de uma cirurgia laparoscópica para convencional, ela é semelhante nas duas situações, ou com colestectomia já rápido, ou primeiro com tratamento antibiótico e depois com colestectomia. Então, aqui é só a laparoscopia é o padrão ouro, a primeira laparoscopia, colestectomia por laparoscopia foi na França em 1987, atualmente a gente usa multiportal, que são quatro portais da laparoscopia e a taxa de conversão com cirurgiões experientes ela está em torno de 2%, o que que é isso? Conversão é quando a gente está na laparoscopia, a gente não tem segurança para continuar a cirurgia por aquele método e a gente opta para cirurgia convencional que é com a incisão, cirurgia aberta. A maior parte da taxa de conversão ela se dá ou por variação anatômica ou por suspeita de malignidade. Então, aqui só um diapositivo, a imagem da esquerda laparoscopia, quatro portais, dois de 10 milímetros e dois de 5 milímetros e a imagem da direita a incisão subcostal que é clássica da colestectomia aberta. E da colestite aguda, das complicações, a perfuração, o colio peritônico é quando essa bile que estava na vesícula cai para a cavidade peritonial, lesão de vias biliares, então você acha que é o ducto cístico e na verdade era o colédico, você faz a ligadura desse colédico, acontece uma hectasia desse colédico quando ele fica retraído, quando ele fica obstruído e aí o paciente pode evoluir para uma cirrose biliar secundária que é quando o acúmulo de bile cronicamente vai dar essa cirrose, lesão de vasos, lesão de hepática direita ou ducto biliar acessório que a gente não conseguiu identificar na cirurgia e eventualmente ele pode ficar vazando o bile num pós-operatório para dentro da barriga e o paciente vai ter sintomas. Aqui uma terceira modalidade do abdômen agudo inflamatório que é a pancreatite aguda. A pancreatite aguda é uma causa comum de hospitalização aguda em cirurgia. Estima-se aí de 5 a 80 casos por 100 mil pessoas ano. 20% das pancreatites agudas, graças a Deus, é a minoria, é na forma da pancreatite aguda grave. Ela tem uma mortalidade de até 30%. Realmente é um quadro muito dramático, muito difícil. A etiologia, então, porque acontece se a pancreatite é a inflamação do pâncreas, a maioria dessas inflamações ela ocorre pela causa biliar, que é quando o cálculo migra da vesícula para o ducto hepático comum para o colédico e aí, consequentemente, o suco pancreático, as enzimas pancreáticas, elas ficam paradas, elas não conseguem fluir para o intestino e aí elas começam a fazer a digestão e a inflamar o próprio pâncreas. é como a gente vê, 70% é da causa biliar, então o paciente teve uma suspeita clínica de pancreatite, teve um diagnóstico confirmado pelo laboratório, laboratorial, então é um paciente que deve seguir para a investigação de ultrassom para avaliar se tem cálculo na vesícula, teve cálculo na vesícula passando o processo mais agudo da inflamação do pâncreas, esse paciente tem benefício de tirar essa vesícula para que não continue formando cálculo ou que outro cálculo migre no segundo momento e eventualmente ele possa ter uma forma grave até morrer de uma pancreatite aguda de uma causa que a gente poderia ter resolvido antes. A pancreatite aguda cólica é em torno de 35%, você tem que ter uma história de etilismo mais crônico, só 5%, menos de 5% dos etilistas crônicos desenvolvem a forma aguda da pancreatite. Outra causa comum é o aumento do triglicerídeo, então você tem uma hipertrigliceridemia, pode ser uma causa de pancreatite e outras causas menos comuns que é medicamentosa por tumor, principalmente pacientes mais velhos que podem obstruir esse ducto pancreatico ou até idiopática quando a gente não consegue definir o diagnóstico. Então, diagnóstico clínico, dor abdominal, é uma dor um pouco mais difícil de caracterizar, eventualmente pode ser difusa, eventualmente pode ser epigástica ou hipocôndrio esquerdo e irradiando para dorso, ela costuma ser de uma intensidade mais forte, aqui a comprovação diagnóstica, ela acontece com os exames laboratoriais, normalmente com a milase e com a limpase, que são enzimas pancreáticas que vão estar aumentadas no sangue, normalmente 3 a 5 vezes o valor de referência do laboratório e o diagnóstico de imagem ele também é possível tanto numa suspeita diagnóstica como para avaliar a gravidade, então a gente tem um paciente que tem um diagnóstico de pancreatite, a gente está tratando, ele não está melhorando, é um paciente que é forte candidato para uma tomografia de abdômen para avaliar a gravidade dessa pancreatite. Aqui são sinais clínicos, né, que a gente suspeita da pancreatite, então o sinal de Cullin é essa equimose, esse roxo periumbilical, o de Gretorne é essa equimose nos flancos, na região lateral do abdômen, ela denota já alguns sinais de pancreatite mais grave, dificilmente em formas leves e moderadas de pancreatite esses sinais vão aparecer. A pancreatite como a gente tem abordado, ela pode ser potencialmente grave, então assim, a gente tem um paciente com esse diagnóstico, a gente precisa estratificar essa gravidade, então eu estou com um paciente que é leve, eu estou mais tranquila, um paciente que é moderado, então assim, já um paciente que possivelmente tem que ficar sob nossa vigilância mais intensa, um paciente com pancreatite grave, um paciente com pancreatite grave idealmente deve ser tratado em sistema de terapia intensiva, com cuidados intensivos, tá? Então como que a gente faz? Atualmente, o protocolo mais atual a gente estratifica nessas três modalidades, a pancreatite aguda normalmente você só tem sintomas de dois exames laboratoriais, não tem nada de alteração de exames de nível de consciência, de exames laboratoriais de forma que denotem gravidade, a forma moderada é quando você tem essas alterações de exames laboratoriais que demonstram que a gente chama de falha, né, vamos dizer assim, de falha de órgão, que é o quê? Quando você começa a ter repercussão no sistema respiratório, então o paciente começa a ter uma hipooxigenação, o paciente que tende a uma hipotensão, que tende a um ataque cardíaco, paciente que tem alteração da função renal, tudo secundário é pancreatite. Quando isso acontece nas primeiras 48 horas e depois o paciente reverte, então a gente classifica ele como uma forma moderada ou com complicação local, um acúmulo de líquido, peripancreático, uma necrose pancreática, mas sem repercussão, o paciente tem esses achados locais, mas clinicamente ele tá ótimo, forma moderada. Paciente com forma grave é os pacientes que tem alterações do, como eu falei pra você, ou do sistema respiratório, do rim, ou da parte hemodinâmica, de pressão, de frequência cardíaca e ela persiste por mais de 48 horas, tá? A forma grave, ela na forma, no período mais precoce, ela vem mais com repercussão clínica e a forma tardia são complicações mais locais mesmas e uma necrose infectada, alguma coisa assim. Então, aqui é só pra mostrar um score que a gente usa, normalmente a gente usa calculadora médica pra definir gravidade mesmo e aqui são alguns achados. Então, assim, quais são os achados no meu paciente que eu acabo de dar um diagnóstico de pancreatite que podem me sinalizar, me antever de que ele pode evoluir com a forma grave de pancreatite. Então, pacientes mais velhos, com idade maior de 55 anos, pacientes obesos, pacientes com alteração do nível de consciência, pacientes que têm uma retração da diurese, um débito urinário menor. Bem, e aqui tem vários achados que a gente sempre tem que estar atento pra pensar, poxa, esse paciente tem uma chance de evoluir pra pancreatite grave, então ele vai ficar aqui internado, vou eventualmente selecionar o leito da UTI pra ele fazer esse acompanhamento. Bom, com relação aos exames de imagem pro paciente, o melhor padrão para diagnóstico, para acompanhamento, classificação de gravidade, mais acessível, é a tomografia mesmo. Quais são os objetivos dos exames? O que a gente busca num paciente com uma supeita de uma pancreatite? Obviamente, dar o diagnóstico, mas não só isso, além do diagnóstico, qual a causa dessa pancreatite? é uma causa biliar, é uma aclitíase, é um tumor de cabeça de pâncreas que tá obstruindo e tá provocando toda essa causa de pancreatite, avaliar a gravidade, tá? Tem coleção, tem necrose, como é que tá o parêntema pancreático e as complicações mesmo. Se tem alguma trombose, qualquer complicação, então a gente vai ver. A ultrassonografia, eu coloquei, assim, ela não é um método muito bom, tá? De modo geral, a ultrassonografia não é boa pra vísceras ocas. Ela é boa pra fígado, boa pra rim, boa pra... Por princípio físico mesmo, o ar não se... O som, o ultrassom, não se propaga bem no ar. Então, ele vai dar artefato, vai prejudicar a análise, tá? E como o pâncreas é uma estrutura retroperitonial, ela tá lá, atrás do abdômen, na frente vai ter estômago, vai ter ácido de colo, vai ter ácido de intestino delgado, tudo isso vai prejudicar a avaliação. Às vezes, a gente pode ver um ducto um pouco mais dilatado, pode identificar os cálculos biliares. O que que ele... O que que ele é bom, então? Ele é bom pra acompanhamento de complicações, coleção, adjacente, tá? Líquido, ver razoável até, cistos, todas as complicações peripancreáticas, ele ajuda pra ver por tudo que a gente já disse. É um método não invasivo, ele não usa radiação, então vai ficar pra acompanhar a complicação do paciente com pancrete, vai ficar irradiando o paciente toda hora com uma tomografia. Às vezes tem que parar, ponderar, né? Pode usar a ultrassonografia, aqui, ó, pra gente ver a imagem, olha como é ruim. Aqui a gente vê um pedacinho do fígado, é que a imagem tá um pouco estourada, mas a gente vê a borda do fígado, tá vendo aqui? Acreditem, o pâncreas, ele tá aqui, ó, mas, tipo, você não consegue delimitar ele muito bem, tá vendo? Ele não... O que a gente pode ver aqui é que a ecogenicidade tá um pouco escuro mais do que deveria. Normalmente, ó, na imagem da direita, vamos dizer que o pâncreas, ele tem que ter uma cor mais ou menos uma ecogenicidade mais ou menos dessa aqui, ó, mais clara, tá vendo? Principalmente quando ela vai sendo substituída por gordura. Aqui, ó, a cabeça do pâncreas, ela tá aqui, olha como ela tá escura, ela tá aumentada, tá com uma ecotextura diferente, tá vendo? Então, vamos lá pra tomografia, né? O que a gente vai ver na tomografia da pancreatite? Aumento do parênquima, pode ser focal, pode ser sal na cauda, pode ser sal na cabeça, pode ser no parênquima pancreático inteiro, é... O parênquima pode estar heterogêneo, vai ter áreas que vão estar mais claras, vai ter áreas que vão estar mais escuras, as margens, a gente vai ver a imagem daqui a pouco, vai estar... Você vai perder o... Lembra que eu pedi pra memorizar o aspecto do pâncreas normal? A gente vai ver um pâncreas alterado agora, você vai ver que a margem vai ficar meio borrada, a gente não vai conseguir ver aquele borramento da gordura base, né? Que a gente sempre vem ressaltando, área de necrose do parênquima, quando você usa o contraste, o contraste endovenoso é uma substância que vai brilhar de forma grosseira no exame, tá? Ele vai pelos vasos, vai irrigando todas as estruturas e onde chega o contraste, o contraste vai brilhar. No caso de uma área de necrose, não vai ter mais parênquima, os vasos vão estar todos desfigurados lá, desconfigurados, ou seja, o contraste não vai chegar naquela região, então ele vai ficar escuro, vai ficar hipodênse, não vai reaçar, a gente fala que não realça o meio de contraste, né? Aí vai ver as complicações, os abscessos, as hemorragias, os sangramentos, tudo isso. Aqui uma sequência, ó, de tomografia, na primeira aqui da esquerda, a gente vê a cabeça do pâncreas, aqui já a cauda, você vê que ele tá, não tá tanto assim, mas aí você chega no, no corpo, desculpa, aí na cauda, aqui ele aumenta um pouquinho, já fica, a borda já não vem direito e aqui adjacente, aqui, ó, no finalzinho da cauda, aqui, ó, a gente vê esse negócio mais escuro aqui, não é, tipo, parece líquido, lembra que a característica de líquido que a gente já viu em alguns exames? Parece uma coleção aqui, tá vendo? Não é pra ter isso aqui, é pra ser escuro aqui, assim, não é pra ser essa, essa coisa aqui, tá? Assim como na, na, na clínica, na cirurgia, a gente tem vários escolhas de gravidade, escolhas de prognóstico, de, de, de gravidade do paciente, de complicação, aqui também, no, no, na radiologia a gente também tem um score, uma pontuação, né, que vai classificar a pancreatite no aspecto radiológico, leve, intermediária ou grave, a score, pontuação de Baltazar, tá? Ela é, é, eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas ela leva em consideração várias coisas, algumas características do parêntima e as araginecrose também, tá bom? aqui, ó, a gente já vê um quadro de pancreatite, ó, as bordas, como a gente não consegue delimitar muito bem, já tem isso aqui, ó, isso aqui, líquido, líquido, tá? Provavelmente já um, um quadro de pancreatite um pouco mais, mais moderado pra, pra grave, já intermediário pra grave, tá? Vamos lá, voltar aqui, olha esse exame aqui, vamos lá, descendo do lado tórax, área cardíaca, fígado, câmara gástrica, baço, aorta, aqui, esse negócio que brilha aqui, é uma sonda, é, deve ser, naso ou oro gástrica, né? Você vê a sondinha passando aqui, provavelmente o paciente tá de jejum, né? Então, e aqui, ó, cadê aquele pâncreas que a gente conseguiu ver tão bem no exame anterior, lembra? Olha ele aqui, ainda, você vê, ele se perde nesse, 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 vamos dizer, grosseiramente, nesse brocotoma aqui, tá vendo? É todo um processo inflamatório, coleção, necrose, provavelmente esse parênquima já tá com mais de 50% de área necrosada, aqui a gente ainda percebe uma preservação relativa ali, mas só pra vocês lembrarem o aspecto de uma pancreatite na tomografia, tá vendo? Isso é uma pancreatite mais, já exuberante, já, né? A gente viu, então, o pâncreas normal no exame anterior, e já um pâncreas alterado. Ó, aqui, ó, vamos fazer um exercício aqui, a vesícula biliar, já não parece que tá tão espessada, não tem aquele cálculo aqui na região do infundíbulo, né? Mas ele tá todo, tá todo inflamado, esse paciente, tá? Por causa desse processo da, da, do pâncreas aí mesmo. Vamos ver, voltar aqui. Então, aqui só seguindo, a gente tem um tratamento, a pancreatite lese moderada, normalmente o paciente fica em regime de enfermaria, ou até mesmo no pronto-socorro, a gente deixa em jejum, faz controle da dor e dos sintomas, todo o suporte. O retorno da alimentação vai depender da melhora da dor do paciente, o paciente tá com melhora da dor, mesmo que os exames laboratoriais, a gente não precisa aguardar que eles normalizem pra retorno da alimentação, mas ele tem que ter uma melhora realmente clínica da dor e dos sintomas, e a gente vai voltando à alimentação devagar, hipogordurosa, e isso, se ele for ficando bem, a gente vai liberando até alta. Em relação à pancreatite grave, como eu falei pra vocês, é um quadro, assim, realmente grave, esse paciente deve ser encaminhado pra um leite de terapia intensiva, a gente precisa fazer a hidratação desse paciente, a gente só tem que ter cuidado do paciente idoso, com doença renal crônica, com ciência cardíaca, fazer todo esse suporte clínico, e intensivo. Paciente com pancreatite grave, normalmente, nos primeiros dias, a gente deixa em jejum, a gente só retorna à alimentação quando ele tiver estabilidade hemodinâmica, quando ele tiver, se ele tiver acordado, a gente, de referir melhora da dor, a gente pode ir retornando. Normalmente, como a gente viu no exame que o Felipe mostrou, esses pacientes acabam recebendo suporte interal, tá, assim, sonda nas interal, e aí, alimentação interal, a gente sempre vai dar preferência para as vias fisiológicas, se ele puder receber via oral, a gente fornece, se não, interal. A gente reserva casos muito específicos da dieta parenteral, que é quando ele recebe a dieta na veia. Em relação a, se o paciente, ele vai ser submetido a retirada, uma desobstrução dessa via, dessa via biliar, se ele tem uma associação com pancreatite, com colangite, o ideal é que isso seja feita nas primeiras 24 horas, de maneira, no mais, o antibiótico está indicado na colangite, na supeita da inflamação das vias biliares, infecções secundárias, e o antibiótico para prevenir alguma coisa não está indicado na pancreatite. Então, tratamento, como a gente já falou, paciente que está com pancreatite grave, não tem aquela melhora assim importante, de 7, 10 dias de internação, não tem melhora, pensar na complicação comum, que é a infecção da necrose, uma necrose infectada, normalmente a gente tem que iniciar aqui o antibiótico e pensar em tratamento com formas menos invasivas, ou guiada por tomografia, ou por endoscopia, onde entra a cirurgia, onde entra o cirurgião. Então, indicada a colestectomia é biliar, é causa biliar, idealmente na mesma internação, o paciente melhorou, está com melhora do quadro de inflamação do pâncreas, ser submetido a uma colestectomia, ou pacientes com complicações locais, pseudocística, o acúmulo de líquido na região peripancreatica, ou a necrose, se ela é assintomática, não tem que ser tratada, e se ela for sintomática, a gente espera a estabilidade desse paciente, espera a formação desse líquido, normalmente em 4 semanas a gente faz, ou drena guiado por exame, por tomografia ou ultrassom, ou faz a drenagem endoscópica, é possível, cirurgia em casos realmente muito específicos. Uma última opção que a gente trouxe de abdômen agudo inflamatório é a diverticulite aguda, a diverticulite, o que é a inflamação do divertículo, então, no cólon, principalmente, a gente tem a presença dos divertículos, o divertículo do cólon não é um divertículo verdadeiro, o divertículo verdadeiro é quando você tem toda a projeção da camada do intestino, o divertículo do cólon, o que acontece? Acontece uma fragilidade na parede muscular e aí a mucosa e submucosa se projetam, tá? Ela, e aí a presença do divertículo no cólon, a gente chama de diverticulose e 1 a 4% desses pacientes com a presença do divertículo no intestino podem evoluir para a forma da diverticulítica, quando esse divertículo inflama, a maioria dos pacientes só tem um episódio ao longo da vida e apenas 20% pode evoluir aí com crise subsequente nos próximos 10 anos. Pacientes normalmente são mais velhos, acima de 50 anos, é uma patologia que a gente vê não só no ambiente de pronto-socorro como ambulatorial também, o paciente pode agendar uma consulta por uma dor e aí você respeitar de uma diverticulite. Os fatores de risco gerais, consumo, baixo consumo de fibra, obesidade, tabagismo, consumo de carne vermelha, história familiar, uso de anti-inflamatórios e de opioide, a disbiose, né, que é um desarranjo das bactérias normais do intestino, pode estar associada da diverticulite, a gente tem que ter cuidado desse processo em paciente imundo suprimido que pode evoluir de forma mais grave. Sinais e sintomas, pode ser agudo ou subagudo, dor na foscelíaca esquerda, dor no quadrante inferior esquerdo, náuseas e vômitos se apresentam de maneira bem menos comum do que na fendicítida, do que em outras patologias, pode se associar com febre, hiporexia, alteração do hábito intestinal, fecalúria, opneumatúria, presença de fezes e ar na urina, normalmente leva a gente a pensar numa complicação comum que é a fístula do intestino grosso para a bexiga. O exame físico, aquele exame geral que a gente já viu, já passou, a única coisa que é um pouco mais diferente, que a dor vai se localizar mais à esquerda, tá, dos exames complementares a mesma coisa, aqui a presença, perdão, aqui a presença da proteína C reativa que é uma prova inflamatória aumentada pode se associar à gravidade, tá, e aqui a gente falou que o exame de imagem na apendicite, ele pode ou não acontecer, idealmente deve acontecer na colestitite, mas na diverticulite ele é fundamental, principalmente a tomografia, então aqui ela vai definir muitas coisas e é muito importante. vamos lá, então na diverticulite, tá, o que que a gente, quais são, qual o arsenal que a gente dispõe, né, antes que, aqui o slide é falando sobre a ultrassonografia, mas já antecipando essa imagem, claramente não é de um ultrassom, não é igual com as coisas que a gente apresentou. Esse aqui é um exame contrastado, é um raio-x com a injeção de contraste, tá, tanto via retal, via baixa, quanto via oral. Aqui numa, o que a gente observa aqui numa região de alça de cólon, aqui é o cólon e várias saculações nas paredes aqui, tá vendo, compatíveis com a de verticulose que a Lilian colocou. O que que a gente vê no ultrassom? O que que a gente pode ver no ultrassom? A gente brinca que a de verticulite aguda, como é no lado esquerdo e tal, é muito parecida com a apendicite, só que do lado contrário, tá? Ela vai se apresentar com uma saculação pra fora, que se projeta pra fora do intestino, mesma coisa, não compressível, parede espessada, gordura ecogênica ao redor, tá? Tudo é processo inflamatório de todos os outros patologias que a gente viu. aqui a gente vê uma alça, tá? De intestino e aqui é uma projeção com uma imagem que é um fecalito, é um apendicolito, é um, provavelmente um, um, uma partezinha de fezes, tal, que ficou no apendicolito, no divertículo e inflamou ele, dilatou ele. Esse aqui é um outro recurso que a gente tem pra cálculos, principalmente, a gente usa muito esse recurso pra cálculos renais, tudo que é cálculo, assim, ecogênico, que brilha, se a gente coloca um fluxo de, de Doppler, vamos dizer, o cálculo não tem, não é, é o mesmo Doppler que a gente viu de vaso, né, mas o, vamos, o cálculo em si não tem fluxo, né, se for parar pra pensar. O que que acontece? Que o som batendo nesse cálculo, ele promove esse artefato, isso aqui é uma, é uma falha, é um artefato, né, ele reverbera nessa sombra aqui, é um artefato de reverberação e provoca esse artefato que a gente chama de artefato de encalda de cometa, tá? Ele é muito útil pra cálculos. Aqui, outra alça, no ultrassom, saindo dessa alça aqui, vamos dizer que ela tá indo pra nossa, pra tela, saindo pra tela, correndo o exame, a gente vê aqui que tem uma saculação e a mesma coisa, um fecalito ali dentro dessa, dessa saculação com o calibre aumentado. É bem difícil de ver, assim, tipo, que nem eu disse no exame de pâncreas, assim, víscera oca não é fácil, tá? É no ultrassom, por isso que a gente utiliza mais da tomografia mesmo. Mesma coisa, acho que, pra economizar um pouco do tempo, eu nem vou acabar repetindo aqui, mas são os mesmos casos de uma alça inflamada. Aqui a gente vê um trajeto do cólon sigmod, a gente descendo aqui, ele vai vir aqui pra baixo, pro reto, e você vê que a alça aqui, ó, tem várias estruturinhas pra fora dessa alça, aqui, ó, aqui, aqui, e aqui tá saindo pra gente, assim, né, são os divertículos. Aqui, nesse caso, nenhum parece estar, nessa imagem, nenhum parece estar inflamado, tá? Pra classificar a divertipulite de modo grosseiro, não complicada, ou complicada com os mesmos achados, abscesso, perfuração, líquido livre, tá? Esses são indícios de complicação que, aí, nesse caso, vão guiar a conduta do cirurgião, do clínio, tá? O nosso laudo, nossa avaliação do exame, ela é super importante, porque, de acordo com o que a gente achar no exame, vai guiar uma conduta ou outra do cirurgião. Aqui, já, uma diverticulite não complicada, você vê que esses divertículos não tem, em volta, não tá borrado, esse aqui, já, ó, como tá borrado, eu vou passar rápido pra gente poder ver o exame corrido, lá, que eu acho mais interessante. Aqui, com um pouquinho de ar, aqui, já, com uma coleção pequena, aqui, uma coleção maior, aí, aqui, já, ar fora de alça, tá? Pneum peritone, aqui, líquido, aqui, um pneu peritone bem exuberante, aqui, no abdômen superior, tá? 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 aqui no exame desse paciente aqui, ó, descendo, o pancreas normalzinho, baço, rins, descendo, aí, aqui, já começa alguma coisa estranha, tá vendo? Ó, como tá mais, tá mais densificado aqui, ó, cheio de divertículo, mas esse em especial, olha esse aqui, tá aumentado, né? Ó, compara, olha esses menores aqui, tá vendo? A alça e essas bolinhas aqui, tá vendo? Cheio de divertículo, agora, compara com essa aqui, ó, essa bolinha, como tá aumentada, e olha como em volta dessa bolinha, tem aquele borramento da gordura, que a gente tanto fala, né? Essa aqui é uma diverticulite não complicada, né? Só com um pequeno borramento da gordura adjacente, nesse caso, não tinha coleção, não tinha perfuração, não tinha sinal de líquido livre, ou pneu peritônio, tá? Só pra exemplificar essa patologia. E aqui, então, fazendo o ponto com o que o Felipe falou, essa definição entre diverticulite não complicada e complicada, ela é crucial pra nossa decisão, por isso que aqui a gente realmente não abre mão da tomografia, o paciente tem uma certeza de diverticulite, ele precisa ser submetido à tomografia. é... E aqui, só pra, assim, fazer uma pincelada rápida, normalmente, na diverticulite não complicada, o tratamento, ele é com antibiótico via oral, há relatos de estudo que, nas formas, assim, realmente, sem complicação, você pode até tratar sem antibiótico, é uma dieta líquida nos primeiros dois, três dias, depois vai fazendo uma progressão lenta pra uma dieta com fibras, associado a controle de sintomas, de dor, de náuseas, de vômitos, de febre, nas formas mais complicadas, então, o paciente tem um abscesso localizado, um acúmulo de pus localizado, você tem a opção de fazer uma função guiada por imagem, nas formas de abscesso localizado, o paciente já tem um... não tem acesso a essa função por imagem, você pode drenar por laparoscopia, entra com a câmera, aspira, posiciona dreno, mas nas formas mais graves, paciente com peritonite fecal, paciente com cocô dentro do abdômen, paciente com líquido livre, pusna em todo o abdômen, normalmente, ele precisa de uma cirurgia, a avaliação do cirurgião, ela tem que acontecer em abscessos volumosos, e aí você tenta o tratamento clínico, eventualmente, segue pra uma cirurgia eletiva posteriormente, mas pacientes com sinais de peritonite, ele foi pra um tratamento clínico, mas não tá melhorando, tem alguma complicação da doença de verticular, ou uma obstrução, ou uma físsula, normalmente, o cirurgião, ele precisa avaliar, e aí pensar numa estratégia de tratamento. Abscessos pequenos, localizados, você pode fazer uma... então, vai na tomografia, na ultrassonografia, direciona a gente, a gente, né, funciona, né, o radiologista funciona, aquele abscesso, só lembrando que, de maneira muito importante, a adverticulite aguda, ela faz diagnóstico diferencial com tumor de cólon abissedado, o tumor do cólon retal, ele é o segundo mais comum em homens e mulheres, então, o paciente não tem uma colonoscopia recente, e quatro a oito semanas depois do tratamento, ele tem que fazer uma colonoscopia. E aqui, o tratamento cirúrgico vai depender, como eu falei, se é um quadro paciente cético, peritonite, não melhorou para o tratamento clínico, tem a forma difusa, um grande pneu peritônio, é um paciente que vai ser encaminhado para a cirurgia, de maneira geral, nas formas mais dramáticas, a gente acaba fazendo a cirurgia convencional, a cirurgia aberta, lá para a otomia exploradora, e a cirurgia vai depender, a gente vai fazer uma colectomia segmentada, tirar uma porção do intestino, se faz a anastomose, que é a junção dos fragmentos que sobraram, e deixa uma ileostomia de proteção, então, desvia o trânsito, até que aquela anastomose cicatrize, posteriormente, fecha a ileostomia, ou o paciente grave, realmente não tolora tempo de cirurgia, quanto mais rápido, melhor, normalmente, o que nos resta é tirar o fragmento do intestino, puxa uma colostomia terminal, e fecha o cotorretal, e você pensa em reconstruir esse trânsito posteriormente. Então, aqui nessa foto da direita, a gente pode ver um exemplo, né, então, aqui a gente fez a ressecção do colo, a colostomia terminal, e fecha o cotorretal. E, por fim, aqui, tentar passar de maneira mais rápida, pelo tempo já que já está extenso, o abdômen agudo obstrutivo, o abdômen agudo obstrutivo, ele vem com a síndrome obstrutiva, normalmente, o paciente tem um retardo, uma interrupção do trânsito intestinal, ele não apresenta, normalmente, irritação peritoneal, a não ser que essa obstrução evolua para uma perfuração, ele tem, normalmente, de maneira mais presente, o vômito, distúrbio hidreletrolítico, desidratação, porque ele não está com a via normal, né, de trânsito, pode ou não ter sofrimento de alça, quando vem acompanhado de peritone, normalmente, esse diagnóstico é mais tardio, ele evoluiu com a complicação grave, que é a perfuração, e, normalmente, pacientes com abdômen agudo obstrutivo que perfuram, o prognóstico é mais reservado, então, o paciente pode evoluir de forma mais grave, a etiologia pode ser obstrução, pode ser mecânica, ou o hílio, o hílio é quando ele tem uma paralisia do intestino, sem que tenha, de fato, um fator mecânico obstruído, ao funcionamento, que ele está lento, esse hílio, normalmente, associado à pós-operatória, a gente manipulou a alça, no pós-operatório, aquele intestino fica mais paralisado, ou por causas extra-intestinais, distúrbios neurológicos, distúrbios autonômicos, podem evoluir com esse hílio, e a obstrução mecânica são as formas mais comuns, elas podem ser de causas extra-luminais, tipo, alguma hérnia, algum Volvo, alguma neoplasia extrínseca ao intestino, que foi lá e obstruiu esse intestino, e formas luminais, que são causas do próprio intestino, estenose, uma diminuição da luz do intestino por uma inflamação, ou por um tumor, por um fecaloma, por parasitose, então aqui, só para ilustrar, nessa primeira figura da superior esquerda, a gente tem uma insucepção, que é quando o intestino se projeta para dentro dele mesmo, isso aí causa diminuição da luz e obstrução intestinal, a gente pode ter na figura do meio uma hérnia, uma hérnia ignal, então o intestino, ele se projetou para dentro do canal ignal, isso causa uma diminuição da luz e uma obstrução, na da direita, superior, hoje de forma muito rara, mas eventualmente também, está descrito por parasitose, então muitos parasitas, e aí obstrui o trânsito normal, a figura inferior esquerda, aqui a gente vê um tumor, uma imagem de colonoscopia, que a gente vê um tumor no lúmen do colo, e aí esse tumor vai crescendo, crescendo, que pode obstruir, e aqui nesse diapositivo, nessa figurinha aqui da direita inferior, formas de obstrução, então uma herniação, uma abrida, uma aderência, uma insucepção, ou o volvo, que é a torção da alça intestinal. Então a obstrução, só aqui de maneira bem rápida, ela pode ser alta ou baixa, alta normalmente nas porções proximais do intestino delgado, ela apresenta com vômito muito mais precoce, não tem tanta distensão abdominal, nas formas de obstrução baixa, o vômito é um pouco mais tardio, mas ele é aquele vômito tipo fecaloide, do líquido intestinal, que ficou parado muito tempo no trato gastrointestinal, ela normalmente vem com cólica mais intensa, e a distensão abdominal, ela é mais exuberante. Então o abdômen agudo, sinais, sintomas, distensão abdominal, do tipo cólica, aqui os vômitos são muito mais, o paciente vai referir bastante queixa de vômito, ele vai referir que parou de eliminar gases de féssão, quando ele vem falando dessa história que a gente pensa mais com obstrução, no exame físico, todo exame do abdômen agudo, aqui especificamente, a gente vai ver ou ruídos diminuídos, ou ausentes, a gente pensa no ilho, ou ruídos hiper, bem aumentados, e até com ruídos metálicos, é o típico da obstrução, aquele intestino que está tentando contrair para vencer aquele fator obstrutivo, e muito raramente, mas está descrito, as ondas de Kuzma-U, normalmente pacientes muito magros, que tem obstrução, e você consegue ver o peristaltismo através da parede abdominal. laboratoriais gerais, cuidado com os distúrbios hidroeletrolíticos que aqui são bem mais presentes, o exame de imagem, ele vai nos ajudar na suspensão, será que é um tumor, será que é um vovo, será que é uma hérnia, aqui o exame vai nos dar uma boa direcionada, e o tratamento aqui, gente, vai para a causa, tratamento da dor do paciente, controle de distúrbios hidroeletrolíticos, hidratação, a descompressão intestinal, então passar uma sonda nasogástica, colocar procinéticos, lavagem retal, eventualmente, e nos casos, por exemplo, que você não teve sucesso depois de 48 horas com tratamento clínico, ou com causas irreversíveis, se você tem um tumor de colo, ou você tem um tumor delgado, algum fator que você sabe que, se você faz tratamento clínico, ele não vai resolver, então, paciente direto para a cirurgia, para resolver a causa da obstrução. Nos exames de imagem, deixa eu colocar também aqui, que a gente vê, o que a gente busca, né, diferenciar as causas de obstrução, como a Lilian disse, obstrução mecânica, ou ilio dinâmico, ilio paralítico, localizar o nível da obstrução, e a causa da obstrução. Às vezes, o tumor está obstruindo, a gente consegue ver, ou é um corpo estranho ali, a gente consegue ver, tá, e avaliar as complicações. Primeiro, a gente acabou esquecendo, porque nos outros exames, eles eram menos importantes, né, tipo, nesse daqui, a obstrução, ele tem um sinal característico na rotina de abdômen aguda, que é esse sinal de empilhamento de moedas, né, que é um sinal clássico, que a gente vê bastante, ou vê, falar bastante, né, que nada mais é que são as alças de delgado dilatadas, tá vendo aqui? Elas podem ou não ter, formar nível dentro da alça, tá, e a presença de ar no reto, às vezes, pode indicar uma subocusão, assim, não uma ocusão, porque se está passando ar, é porque provavelmente alguma coisa está passando, tá? Na tomografia, é um ótimo exame também, pra gente ver, a gente vai ver as alças dilatadas, a gente consegue identificar na maioria das, na grande maioria das vezes, o ponto que a alça passa de calibre a fila, tá, espessa a parede, e o intestino, depois da obstrução, ele vai vir dilatado, a gente vai vendo a imagem, ele vai afilar depois. Aqui a gente vê nessa imagem, uma importante dilatação das alças, e coincidentemente, aqui a gente acabou, esse aqui é um exame de, não sei se não, mas acabou vendo uma, um bebezinho aqui também, um feto. Aqui na tomografia, a gente vê uma extensão importante de alças, tem até formação de nível líquido, nessa imagem da direita, a gente vê que aqui, a alça de delgado, ela vem espessa, vem calibre aumentado, tem alguma coisa aqui que a gente não consegue identificar a natureza desse objeto aqui, e depois de ir, todas as alças correndo aqui, a gente vai ver que, que elas ficam afiladas, né? Só para a gente ir terminando aqui, aqui, ó, extensão gástrica, ó como estão distendidas as alças, tá vendo? Tão vendo? Alça de delgado, alça de delgado, alça de delgado, e daqui, ó, tentem seguir essa alça aqui, ó, essa alça vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, e aqui a fila, tá vendo? Aqui ela para aqui, ó, ela acaba aqui, não parece que tá afilando a alça aí, se a gente for ver aqui na parede abdominal, ele tem uma cirurgia prévia, né? Então, o principal, o principal causa de obstrução nesses pacientes são as brisas, são as aderências, né, e elas ficam muito, essas aderências, elas gostam, elas gostam de se formar nos pacientes que têm alguma cirurgia prévia, entendeu? Provavelmente, nesse paciente, criou alguma aderência, aí fechou o intestino delgado, e tudo que foi pra, tudo isso aqui, de alça pra cima, começou a dilatar, legal? E a partir daquele ponto, as alças estão todas afiladas. E aí, E por fim, gente, o abdômen agudo perfurativo, que também é uma síndrome perfurativa, ele pode acontecer por alguma causa que surgiu, ou como consequência de uma inflamação, como uma consequência de uma obstrução. Normalmente, nos abdômen perfurativos clássicos, ele precisa ter um intervalo curto entre o início dos sintomas e a procura do direcionamento do paciente a um pronto-socorro pela intensidade da dor. As úlceras gástricas, do adenar, são as causas mais clássicas, mas a gente pode ter fichos, então o paciente fez uma cirurgia abdominal, tem uma anastomose, tem uma sutura, e aquela sutura pode abrir, pode causar uma perfuração, ou posteriormente, uma complicação de uma apendicite, de uma colestite, de uma diverticulite. Sinais de sintomas gerais, aqui, a irritação peritonial, a dor abdominal, vai ser muito presente, o debate, o paciente vai ter bastante dor, defesa, ele vai contrair a musculatura do abdômen na hora de você examinar. Então, os exames complementares aqui, então o paciente está com aquela dor súbita, clássica, extremamente, com uma peritonite muito evidente, normalmente, uma rotina de abdômen agudo, a gente já consegue ver alça fora de alça, já dá esse diagnóstico, já direciona para um tratamento cirúrgico, tá? O tratamento cirúrgico, ele é mandatório, não tem outra opção, aqui não tem clínico, não tem espera, tá? Aqui, classicamente, ela para outra uma exploradora, e aí, é tratamento da causa de base, se é uma úlcera, a gente faz a sutura dessa úlcera, se é uma perfuração de uma diverticulite, então tira o intestino, se é uma perfuração da pente, você retira o apêndice, aqui vai tratar a causa que levou a essa perfuração. Aqui. Doutor, mutou. Pronto. Aqui na rotina de abdômen agudo, a gente vê essa dilatação de alças, provavelmente, e esse, aqui, você vê que não tem parede aqui, né? Aqui é o diafragma, aqui é o fígado, aqui atrás, tá vendo? Você vê que não tem parede aqui, então é ar livre na cavidade abdominal, é um pneu peritone mesmo, tá? E você vê essa distensão bem exuberante de alças, provavelmente tem alguma obstrução, tem até nível líquido e tal, e alguma dessas alças pode ter perfurado, rompido e liberado todo esse ar para a cavidade abdominal. A tomografia computadorizada é importante? É importante. Ela pode ver a extensão do pneu peritone, pode ver o local, às vezes dá para ver o local que ocorreu essa perfuração, o contraste oral, nesses casos, ele é legal, ele é importante, porque o paciente ingere o contraste oral, tá saindo contraste para a barriga, algum lugar tá perfurado, entendeu? E muitas vezes dá para ver o local de vazamento do contraste. É importante lembrar que nem toda perfuração pode resultar num pneu peritone, não é porque tá com uma úlcera gástrica perfurada lá e, ah, mas não tô vendo peritone, é pneu peritone, então não é, não. Eventualmente uma alça pode estar perfurada lá, pode bloquear aqui, não sai ar, ou pode formar uma coleção, um processo inflamatório local, formar e não sai ar, tá? Então, não necessariamente a gente vai ter o pneu peritone num quadro de perfuração. Eu acho que eu vou direto que as imagens estão até melhores, é rapidinho, já estamos terminando. aqui, ó, é um quadro, é um paciente que chegou com, é uma vítima de espancamento, tá? Ele levou, foi bem, foi bem agredido e chegou com uma dor abdominal indesportável, assim, olha quanto ar, isso aqui, ó, lembra que era gordura nos outros exames, era tudo, era meio cinza escuro aqui, olha como é, olha como é preto, o ar é preto aqui na tomografia, tá? Olha como em volta do rim direito tem muito ar, agora, olha aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma alça de duodeno, tá? É a terceira porção do duodeno. Você vê que a parede, às vezes, ela dá umas entradinhas aqui, tá vendo? Aqui, aqui, e olha quanto ar tem em volta dessa porção. Provavelmente, aqui lesou a parede do duodeno, a víscera oca, começou a sair e dissecou toda a região retroperitoneal do paciente. Legal? Um quadro de, de quadro cirúrgico mesmo, não tem outra, não tem outra opção, tá bom? Deixa eu botar aqui. Acho que era isso, pessoal, deixa eu ver aqui. É isso aí, a gente quer colocar alguma coisa, Vivian? É, só, assim, só para lembrar que existe, né, o abdômen agudo isquêmico e hemorrágico, são causas raras, como aqui a gente já se estendeu bastante, mais do que deveria, a gente realmente não citou, mas só para vocês lembarem que existem essas outras duas modalidades. então aqui, só para reforçar, gostaria muito de agradecer ao Rafa, peço desculpas até pela extensão, às vezes a aula, tão extensa, até um pouco cansativo, mas a gente quis trazer o máximo de informações, quis ilustrar com as imagens, então espero que vocês tenham aproveitado de alguma maneira e que possam utilizar aí na prática clínica e só para também a gente estar à disposição se tiver alguma dúvida e agradecer. Muito obrigada. Lilian, Felipe, eu que agradeço, deixa eu só arrumar aqui, pronto, eu que agradeço por essa aula extremamente valiosa, completa, vocês não se estenderam, ao contrário, eu agradeço muito por terem tomado o tempo de vocês para preparar e nos contemplar com essa aula extremamente importante, as alunas estão aí para confirmar, o pessoal que assistiu também, então só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês, a participação, realmente muito obrigado e parabéns, excelente aula, excelente assunto, muito completa. Obrigadão, viu, Rafa? Obrigado de verdade pelo convite, ficamos muito felizes, muito mesmo assim, com o convite, a gente realmente pensou nesse tema, sim, porque é um tema muito importante, sim, para o graduando, para o médico mesmo, para o graduando, é um tema muito frequente, muito importante, para que seja para a prova, seja na prática diária, prática clínica, tá? Então, espero que tenha, é muito tema, isso daí são aulas e aulas na faculdade, então, tipo, a gente tentou resumir, tentou trazer um lado, o meu lado agora, né, um lado mais da imagem e tal, que eu estou conhecendo, estou adorando agora e tal, e a gente tem pouco isso na faculdade, né, então, então, a gente quis dar uma complementada aí, acabou que foi, foi, a gente achou que deu para abranger bem as coisas aí, desculpa de novo pela, pela demora aí, que isso, e com certeza, perguntas aí, parece? A abrangência que vocês fizeram é a correlação das áreas, eu acho que foi muito importante para trazer a aula de uma forma completa, as meninas vão falar, mas temos perguntas do chat, temos perguntas delas, temos perguntas que chegaram pelo WhatsApp, se vocês não estiverem cansados e toparem responder, se a gente consegue responder também, às vezes, vamos ver, vamos ver, consegue sim. Eu não falaria isso, Felipe, porque você respondeu metade das minhas perguntas, durante a própria palestra, a palestra foi muito boa, muito boa mesmo, a Helena vai começar fazendo as perguntas, e aí eu continuo. Bom, então primeiramente agradecer mesmo pela disponibilidade, pela aula maravilhosa que vocês montaram para a gente, realmente assim, pelo tempo, foi maravilhoso, segundo, só para parabenizar mesmo, foi uma excelente palestra, vocês conseguiram cobrir muita coisa, não ficou nada constativo, foi assim, perfeito, realmente, eu gostei muito da dinâmica de vocês dois também. Bom, então eu vou começar com as perguntas do chat, nós tivemos duas, e a primeira é, qual que é a relação entre tabagismo, estilismo e abdômen agudo? Então, assim, a gente não tem uma relação direta, mas o que que a gente tem? Por exemplo, o tabagismo, ele predispõe para várias patologias, a mais clássica, por exemplo, é de tumor, então tumor de cólon tem como fator de risco o tabagismo, e aí você tem um paciente com história tabástica longa, e aí eventualmente ele vem com a suspeita do abdômen agudo, e aí a gente tem que levantar a hipótese mais de um tumor, tipo, eventualmente, mais do que uma úlcera, mais que um, então a úlcera a gente acaba direcionando, ah, paciente usa anti-inflamatório, mas, ah, tem história tabástica grande, de longa data, vários anos maço, e aí ele tem uma chance maior de evoluir para um câncer coloretal, outras patologias, neoplasias, até mesmo de vias biliares, e evoluir, por exemplo, um tumor de papila do adenal, que tem também como fator de risco o tabagismo, tem uma chance de evoluir para uma obstrução do pancreático e ir para uma pancreatite, ou para um tumor coloretal, claro que o tabagismo por si não é um fator de risco. Já o etilismo, o etilismo sim se associa com patologias, por exemplo, os gástricas, então o paciente tem um risco maior de ter úlcera, claro que a úlcera do uso do anti-inflamatório está muito mais associado, mas o tabagismo também, lembrando de outras causas que a gente não pôde abordar aqui, mas, por exemplo, o paciente pode evoluir com hemorragia digestiva alta, e aí se apresentar até como do abdominal, antes de esterilização de um sangramento, e aí eventualmente ele pode ser um paciente cirrótico, então o paciente tem história de etilismo de longa data, é um paciente etilista, tem uma chance maior de evoluir para pancreatite aguda, embora é a menor, a minoria, a gente viu que menos de 5% dos pacientes com história de etilismo crônico, eles evoluem para pancreatite aguda, mas não é 0%, então aqueles 5% tem o risco, então tem uma história de etilismo pesado, e eventualmente começou com dor no epigacho, dor no hipocôndrio direito, radiando para dor, suspeita de pancreatite, amilase, e aí a gente faz ultrassom, não vê cálculo biliar, aí a opção da pancreatite de causa por etilismo é uma opção. Entendi, muito obrigada. A segunda pergunta é da mesma pessoa, na verdade, ele participou desde o começo, seria, quais são as dores referidas mais clássicas do óbito amilagudo? A dor, bem, aqui já vem um outro conceito, a dor referida é diferente de dor que migra, então, por exemplo, uma dor de uma apendicite aguda clássica, ela começa no epigastro ou mesogastro e irradia para a fossa ilíaca, é diferente de uma dor referida, por exemplo, uma dor referida clássica do abdômen agudo, por exemplo, o paciente tem um pneumoperitônio, como a gente viu nos exames de imagem, principalmente se o paciente está em ortostase, esse ar, ele tende a ficar nas porções ali mais superiores do abdômen, porque ele é menos denso, então, o paciente pode ter uma dor referida para o ombro, então, o paciente está com dor referida no ombro, a gente suspeita que ele pode se enterar na região ali do diafragmato, um exemplo assim muito clássico disso, que a gente tem, é nos pós-operatórios de laparoscopia, então, a laparoscopia, a gente faz um pneumoperitônio que a gente causa um pneumoperitônio, e aí a gente aspira esse ar no final da cirurgia, mas eventualmente algum ar residual vai ficar acumulado e o paciente pode acortar referindo dor no ombro. Outra opção que pode acontecer, uma causa comum de perfuração de abdômen são os exames de colonoscopia, então, o paciente foi submetido a um exame de colonoscopia, pós-exame, ele tem uma dor referida no ombro, a gente já fica preocupado que possivelmente esse paciente pode ter evoluído para uma perfuração, então, só lembrando dessa diferença aí de simiologia, então, a dor referida é aquela dor que ela não acontece naquele local, então, não é dor no ombro, mas ela está sendo referida por uma questão aí de via nervosa. A dor irradiada clássica, as mais clássicas são, por exemplo, como eu falei, da apendicite, epigastro ou mesogastro que depois irradia para a fossa ilíaca à direita, ou a dor da pancreatite que ela é tipicamente no epigastro hipocôndrio esquerdo irradia para dorso, é aquela dor em faixa, né, bem clássica da pancreatite, e a dor da cólica biliar ou da colestitite que é aquela dor no hipocôndrio direito que irradia para a região do dorso direito, então, só para a gente ter essa diferença. Obrigada, eu achei muito interessante isso. Eu vou passar a palavra agora para a Lígia, ela faz algumas perguntas dela mesmo. Deu uma travadinha aqui, mas eu acho que chegou o meu momento de fazer pergunta, né? Então, prestando atenção na sua palestra, eu fiquei com algumas dúvidas. Existem, então, alguns fatores de risco que podem aumentar as chances de complicação no pós-operatório? Existe, assim, das complicações clássicas, né, de pós-operatório, por exemplo, são os pacientes com comorbidades, são os pacientes idosos com comorbidades, hipertensos, diabéticos, com arritmia, com doença renal crônica, são pacientes que para qualquer tipo de cirurgia, e isso é muito mais dramático na cirurgia de urgência, ele pode evoluir com complicação, seja com o hílio, ou seja, dificuldade desse intestino voltar para o trânsito normal, seja com complicações clássicas da cirurgia, como as atelectasias, como as infecções, então a pneumonia, ou a infecção do trato urinário, e algumas coisas específicas, né, para alguns tipos de cirurgia específica, por exemplo, o uso crônico de corticoide aumenta risco de fístula das anastomoses, pacientes desnutridos também tem esse risco de fístula aumentado, paciente em uso de corticoide aumenta risco, ou imundo suprimido aumenta o risco de infecção no pós-operatório, então são esses fatores, assim, que são fatores de risco para complicação de qualquer pós-operatório, inclusive de cirurgias eletivas, mas que no contexto do abdômen agudo, cirurgia de urgência, isso assim é multiplicado por cinco, por dez, porque o paciente não tem um preparo, não tem avaliação pré-operatória, não tem um, principalmente de cirurgias de trânsito intestinal, principalmente do colo, sem preparo de colo, com cocô na barriga, então essas complicações são mais importantes. É justamente a minha outra pergunta já puxa esse gancho, né, que dentro dos casos cirúrgicos, a gente consegue ver algumas condições ou comorbidades que são mais frequentes? Então? As comorbidades, assim, mais frequentes são as comorbidades que a gente costuma ver mais, até no ambiente, assim, de unidade de saúde, por exemplo, quais são aquelas comorbidades que a gente costuma ver de maneira mais frequente? A hipertensão, o diabetes, e aí isso evolui com insuficiência renal. Então, essas são complicações que, né, são mais prevalentes na nossa população como um todo e, consequentemente, aumenta, assim, o risco da morbidade de um pós-operatório. Algumas coisas, até que, como eu falei pra você, que eu não trouxe, que eu não abordei, mas, por exemplo, um paciente hipertenso, um paciente com arritmia, um paciente que tem um risco maior de evoluir para um abdômen agudo vascular, então, o paciente que tem fibrilação atrial, tem um risco de formar trombo, esse trombo pode ir na corrente sanguínea, pode fazer um AVC, mas pode fazer uma oclusão de vasos abdominais e evoluir aí para um abdômen agudo vascular ou abdômen agudo isquêmico, né, que aí também são formas que também são as comorbidades implicando diretamente nas complicações de um abdômen agudo. Perfeito, Lilian, obrigada pela resposta. A Helena tem algumas perguntas agora? Eu tenho, eu pedi desculpa também pelo tanto de perguntas que a gente teve. Uma coisa que me surgiu seria se um paciente que ele já teve um episódio de abdômen agudo se ele tem mais risco de ter uma recidência, por exemplo, um paciente ele já teve uma colestite aguda, se ele pode estar mais propenso a ter alguma outra complicação, por exemplo, a apendicite aguda. Essa associação, por exemplo, de uma colestite com uma apendicite, ela, assim, em princípio, os estudos não abordam, ele não tem o risco maior. Mas qual o risco que ele tem? Por exemplo, se ele teve uma colestite aguda e precisou de um tratamento cirúrgico, ele é um paciente que já vai ter cirurgia abdominal anterior ou é um paciente candidato a ter um abdômen agudo obstrutivo por uma brida, por exemplo. Principalmente se for uma cirurgia convencional, a cirurgia aberta, que ela causa mais aderência. A cirurgia laparoscópica, ela também veio como positiva, não só no tempo de recuperação, como nos sintomas pós-operatórios, infecção de parede, mas como ela diminui o risco de brida no pós-operatório também. Isso já é bem estabelecido mas eventualmente pode acontecer. Então, seria mais associado, por exemplo, a cirurgia abdominal prévia para um abdômen agudo obstrutivo por brida. Mas em relação a colestite, a apendicite não tem essa relação. Muitas vezes a gente vai ver, por exemplo, um paciente que se submeteu eletivamente a alguma cirurgia, uma cirurgia abdominal, o que acontece? Ele tem o risco de evoluir para algum apendicite posterior e aí ele vai ser um paciente que vai ter tido manipulação cirúrgica abdominal prévia. Então, muitas vezes o que a gente faz? Uma apendicectomia como tática cirúrgica, tipo, já que eu estou mexendo aqui no abdômen, estou tirando um tumor de intestino, vou aproveitar e já tirar o apendice para não correr o risco de futuramente ele evoluir para um apendicite e aí, tecnicamente, o cirurgião que vai abordar no segundo tempo, ter mais dificuldade porque é um abdômen manipulado anteriormente. Muitas vezes, assim, se não aumenta tempo operatório, às vezes a gente está fazendo cirurgia aberta, convencional, o apendice está ali bem na nossa cara, a gente já aproveita e já retira. A vesícula, retirar a vesícula como tática cirúrgica é menos comum. Onde ela vai acontecer? Por exemplo, se a gente faz abordagem, por exemplo, eletiva de cirurgias hepáticas. Então, por exemplo, vai fazer um, tirar um nó metastático do fígado, tirar um nó do hepático, a gente, de maneira geral, já começa a cirurgia retirando a vesícula. Mas, por exemplo, estou tirando um tumor de intestino e vou preventivamente tirar a vesícula. Normalmente, não acontece. Entendi. Muito obrigada. As famosas hérnias, né? Muita gente tem as cirurgias de abdômen, quase, sei lá, 90% das pessoas acabam tendo a inergação, né? Outra coisa que eu tinha ficado um pouco em dúvida no momento que o Dr. Felipe tinha falado sobre a ultrassomografia, seria se o FAST, ele pode ser usado numa situação de emergência efetivamente para o diagnóstico. Com certeza. Com certeza. Hoje, um serviço, pelo menos, de médio, grande e forte, tem que ter um ultrassom, tem que ter um ultrassom na sala de emergência para a primeira avaliação, não precisa nem ser do radiologista, nem é do radiologista, nem do ultrassomografista, assim. A avaliação do FAST é indicada nos casos de trau, de emergência, pelos próprios cirurgiões, quem está atendendo na emergência mesmo, assim. Tem o exame todo, né? Mas, principalmente, você tem que ver no exame FAST presença de líquido na cavidade, presença de ar na cavidade, tá? Tem as locais específicos que, normalmente, o líquido, ele costuma a se depositar no abdômen, né? São as lojas hepatorrenais, esplenorrenais, líquido livre na pelve também, então, o FAST é, sim, e está cada dia mais, cada, todos os serviços estão tendo essa, essa, essa característica de ter um aparelho de ultrassom para a emergência, sim. Então, é, é super bem-vindo, super bem-vindo. Quer complementar? Tem gente, tem pensado nele como uma coisa mais fácil, no caso, não precisaria de um, de um profissional formado na parte de radiografia para poder utilizar ele. Exato. É, só para complementar a pergunta, assim, realmente, isso que o Felipe falou é, 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 é muito verdade, então, o ultrassom, ele está muito difundido, ele é um exame que a gente tem visto cada vez mais introduzido na formação do médico como generalista ou de algum especialista não radiologista ou não ultrassonografista. A nós, como cirurgiões que trabalhamos em hospitais como cirurgião geral, que somos referência para trauma, a gente tem que ter essa formação tendo disponível, é uma ferramenta, principalmente porque ela está indicada no direcionamento de pacientes instáveis, naquele paciente que não tem oportunidade de ir para uma sala de tomografia, sempre que ele estiver estável, que a gente puder direcionar para um exame de tomografia num trauma mais grave, a gente vai fazer, mas no paciente instável ele não disponibilizar, não puder, não é seguro fazer esse transporte, a gente acaba fazendo rapidamente, né, por isso daí o nome FESTE, rapidamente essa avaliação intraabdominal, então a gente põe nos pontos específicos, tem líquido na cavidade e trauma de duas, uma ou é sangue ou é líquido do trato gastrointestinal, ou seja, um paciente candidato a tratamento cirúrgico, mas não só no ambiente do cirurgião, do FESTE, mas assim, a gente vê hoje dentro, por exemplo, da terapia intensiva, como é importante a presença de ultrassom, então você utilizar o ultrassom para passar um acesso central, assim, você identificar a veia, identificar a artéria, então você previne complicação, você consegue avaliar o pulmão, será que é o paciente com gesto, então a gente não tem só o raio-x, a gente tem o ultrassom, tem aspectos do ultrassom que a gente consegue avaliar, é congestão, é pneumotórax, às vezes a libera leito mesmo, é um paciente que eu quero ver se ele vai responder a volume, então é um paciente que, por exemplo, passa o ultrassom na cava, uma cava um pouco murcha, então é um paciente que eventualmente pode se beneficiar de reposição de líquido, então o ultrassom hoje está realmente bem difundido em outras áreas, não só na radiologia. Pode deixar, né? Só, eu não sei se essa era a resposta, mas ela não substitui o exame preconizado, para uma tomografia, por exemplo, assim, é para você tomar uma conduta rápida num caso de uma situação cirúrgica emergente, assim, você não vai fazer esse exame na sala de emergência para ver uma apêndice aguda lá, entendeu? Você vai ver uma complicação, alguma coisa, sim, mas não substitui a necessidade de alguns exames em algumas doenças, tá? Entendi. E essa, com relação a essa, é só entrar numa polêmica aí, que ela falou que cada vez mais a necessidade do ultrassom, ou de uma função guiada, ou uma, um acesso guiado, ou uma biópsia, é uma, só uma polêmica, e muita gente me pergunta, tipo, médicos, ou estudantes que vão prestar a prova de residência, e tal, eles me perguntam, ah, como é que está a rádio, vai, a inteligência artificial, vai substituir o radiologista, tipo, essa parte é um exemplo prático que isso não, não pode, não deve, não, provavelmente não vai acontecer, fazer uma biópsia, você entendeu? Então, fazer um exame na urgência ali, então, o que eu respondo para as pessoas que me perguntam é que eu não vejo isso acontecendo na minha, na minha vida profissional, então, tá tranquilo com relação a isso. Entendi, muito obrigada. Outra, outra pergunta seria, é, na casa da Pernicarela Chicheguda, ou, na crônica, que é um dos fatores para o, de risco para o câncer de pâncreas, que, no caso, poderia ocorrer alguma, algum caso de abdômen agudo nos pacientes oncológicos, e também se tem alguma coisa a ver, por exemplo, o caso do diagnóstico do câncer de pâncreas é tão tardio, mais difícil de ser feito. Em relação à pancreatite crônica, ela, assim, a pancreatite crônica é uma patologia que está muito bem associada ao etilismo, então, assim, dificilmente o paciente não etilista vai evoluir para a pancreatite crônica, é bem mais difícil, porque, por exemplo, se a gente tem um paciente oncológico, normalmente ele pode abrir um quadro com a pancreatite aguda, porque ele vai ter um tumor que vai obstruir a via brilhar, e aí isso daí vai obstruir a via pancreatica, e aí vai apresentar, se apresentar como abdômen agudo, a pancreatite aguda. A pancreatite crônica é bem, é uma, assim, é uma das associações muito clássicas que realmente está associada bem ao etilismo mesmo. E em relação à segunda pergunta? É se tem alguma relação entre isso da pancreatite crônica, de o diagnóstico do câncer de pâncreas, que é muito difícil. É que, assim, na verdade, o diagnóstico do câncer de pâncreas não necessariamente é muito tardio. Muitas vezes ele é precoce, só que, como ele, de maneira muito rapidamente, evolui para uma forma não curativa, então ele, normalmente, tende a ter esse prognóstico mais reservado, porque como as vias biliares, o pâncreas, ele está em uma porção do abdômen muito delicada e tem estruturas extremamente nobres. Então, por exemplo, a veia mesentérica superior, que é a veia mais nobre que irriga todo, irriga, no caso, a artéria e a veia que drena, tudo isso daí, ela passa ali bem, a veia passa bem posterior. Então, se você tem um tumor, mesmo que pequeno, às vezes, dois centímetros, que é um tumor que muitas vezes, às vezes, não chega nem a dar sintoma de dor ou de obstrução no paciente, ele já pode ser invasivo para a veia mesentérica superior. E aí, isso já pode ser um fator de você não conseguir resolver esse paciente cirurgicamente, porque, para você fazer a restricção do tumor, você vai ter que tirar a veia mesentérica superior, e o paciente não tem condição de sobreviver sem a veia mesentérica superior. Então, às vezes, o paciente nem chega a ter sintoma, quando vem dar sintoma, que é obstrução da veia biliar, então, ele fica equitérico, eventualmente, alguma pancreatite aguda. Quando você vai fazer alguns exames de imagem de estadiamento desse tumor, é um paciente que já tem invasão de veia mesentérica superior, eventualmente, invasão de veia porta, é um paciente que já tem, assim, classicamente, essas são as principais, assim, de definição de não curativo do tumor de pâncreas. Às vezes, você vai fazer estadiamento, ele tem pouco sintoma, mas ele já se apresenta da maneira não curativa. E aí, acaba tendo uma evolução mais rápida, responde não tão bem à quimioterapia, classicamente, é um tumor que responde pouco à quimioterapia, e, ou, por justamente essa proximidade da veia porta e da veia mesentérica superior, é um paciente que rapidamente pode evoluir para a metástase hepática, então, às vezes, ele nem teve sintomas do tumor, vem a ter sintoma, você faz o estadiamento desse tumor, ele já tem metástase hepática, então, outro fator que, possivelmente, não vai ser curativo. Então, tem essa questão mesmo da topografia da região que pequenas lesões podem trazer prognósticos, assim, bem reservados, assim, que a gente não pode curar mesmo. Entendi, então, nem a dificuldade diagnóstica, mas a dificuldade do caso mesmo em si, né? É muito interessante, muito obrigada. Outra coisa que me veio seria a relação entre a vidalma aguda e a doença de Crohn. Deixa eu ver, aí vai, aí você chegou... Aí é outra aula, aí Jesus, amado. Bem, aí você chegou no meu ponto de interesse, né? Como pro oftologista, a gente vê bastante doença inflamatória intestinal, das, né, doenças inflamatórias intestinal, né? A reticulite e o Crohn. O Crohn, normalmente, ela se apresenta com complicações mais importantes. Alguns pacientes abrem o diagnóstico de doença de Crohn com abdômen agudo, muitas vezes, mimetizando apendicite aguda, então, às vezes, você, paciente que começa com dor na foscilia com a direita, e você acha que é um quadro de apendicite, entra pra uma laparoscopia ou pra uma laparotomia, pra fazer a recepção do apêndice, quando você chega lá, na verdade, não, tem um espessamento do seco, eventualmente, espessamento do ídolo terminal, e aí você se depara, fala, poxa, não é um apendicite, possivelmente, uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, as duas causas mais importantes, né, de leite no Brasil, é doença inflamatória intestinal, é a doença de Crohn e a tuberculose, então, é um diagnóstico que muitas vezes, também, faz diagnóstico diferencial, mas também tem outras apresentações, então, o paciente pode, por complicação da doença inflamatória, evoluir com o abdômen agudo, então, muitas vezes, uma muito clássica, é os pacientes que têm uma estenose inflamatória, então, inflama tanta alça que ela obstrui, ou, tem a inflamação, você trata e ele cicatriza com estenose, evolui com o abdômen agudo obstrutivo, e menos comum no Crohn, é você ter a perfuração, aquilo que o Felipe falou na aula de perfuração, nem sempre uma perfuração intestinal, ela se apresenta com o pneu peritônio, então, você ter uma doença de Crohn que evolui com a perfuração intestinal, muitas vezes, você não tem pneu peritônio, você não tem perfuração para a gravidade livre, às vezes, você tem até fístula, você tem bloqueio, mas, não deixa de ser um abdômen agudo e, muitas vezes, cirúrgico, e, principalmente, por exemplo, às vezes, até as colites mesmo, então, a causa do abdominal é a causa do abdômen agudo, a colite, então, a inflamação do colo por doença de Crohn ou pela reticolite, o paciente evolui com bastante do abdominal, muitas vezes, evolui com uma complicação grave, que é, que é o megacolum tóxico, que é quando você realmente tem uma destruição completa da mucosa desse intestino, translocação e, eventualmente, até mesmo perfuração. Então, a doença inflamatória e o abdômen agudo andam aí bem juntas, não só a doença de Crohn como a reticolite, e ela pode ser apresentada de diversas formas, ou na forma inflamatória, ou na forma perfurativa, ou na forma obstrutiva, a gente tem sempre que ter esse diagnóstico diferencial. Entendi, muito obrigada, viu, obrigada pela paciência e pelo esclarecimento. Isso. Gente, no chat, estão parabenizando vocês dois, agradecendo. A Débora mandou um parabéns, falou que é muito bom ver vocês dois, mandou um alô ali pelo chat anteriormente, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Mandou um abraço para vocês. O José Paulo... Eu não sei se ele respondeu, tem acesso ao e-mail que a gente mandou, não sei se alguém quiser mandar. É, aqui a gente não colocou no slide, na verdade, mas se vocês querem mandar... Eu compartilhei, compartilhei. Se quiser mandar e-mail com alguma pergunta, alguma dúvida, alguma, qualquer coisa, se quiser conhecer as coisas aqui e tal, só fica à vontade, pode mandar um e-mail para a gente, ou mensagem e tal, depois a gente vai evoluindo isso aí. Que legal. Gente, agradeço demais também esse canal, disponibilizar para a gente, esse canal tão aberto de comunicação, isso é muito importante. Acho que a informação, ela é válida ainda mais quando é compartilhada. E ter vocês aqui compartilhando tanto amor e carinho, essa gratidão mesmo. Sim, obrigada. assim, como particularmente adorar, eu que um dos meus, na residência, provavelmente vai ter cirurgia, então, assim, muito interessante para mim. Muito legal, muito obrigado. Por nada, espero que vocês tenham aproveitado, agradeço todo mundo que assistiu aí, ter a paciência e tal, agradece muito, e gostamos bastante aí, viu? Pode ir, pode convidar a gente aí que a gente vai estar sempre disponível aí para vocês, viu, Rafa? Que legal, eu agradeço muito o Felipe, a Lilian, o pessoal que acompanhou até agora, essa disponibilização de vocês, do e-mail, do tempo, por ter compartilhado o conhecimento, foi excelente a aula, se não se importarem, o e-mail está na live, então, vai ficar ali, eu não sei o que vocês queiram. Não, pode ir, pode ir, pode ir. Não, não, tudo bem, tem problema. Então, eu agradeço muito, de verdade, sei que vocês estão aí com a rotina complicada, então, só engrandeceram o nosso evento. Muito obrigado, de verdade. Lilian, Felipe, Helena e Lígia, pela mediação, e a todos que assistiram. Obrigado, gente, muito obrigado. Boa noite, boa noite a todos aí. Muito obrigada, pessoal, boa noite. Estão agradecendo e parabenizando no chat. Pessoal, até amanhã, então. Um abraço e amanhã continuaremos nosso webinar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.